muito boa noite a você amigo e amiga internauta do Instituto Águas do Vale estamos agora nesse momento por meio do Facebook nessa rede social que alcança tantas pessoas especialmente a todos os guaiubanos e guaiubanas nessa noite porque não dizer se alarga aí a todo o estado do Ceará no Brasil e no mundo por meio dessa rede social com certeza o Instituto Águas do Vale volta em mais uma sexta-feira hoje quinze de outubro de dois mil e vinte e um dia do professor já iniciamos essa live com toda alegria parabenizando congratulando-se com todos os professores nessa data tão importante a eles dedicadas como especialmente diz Paulo Freire é justamente essa arte de ensinar está aí com os professores e é óbvio que o Instituto Águas do Vale nessa noite também traz aqui não é mais um convidado especialmente um professor professor Evaristo Santos daqui a pouco nós iremos apresentá-lo e você que a acompanha nesta sexta-feira como mais uma live é convidado portanto ao famoso CCC ao curtir comentar e compartilhar quando nós fazemos isso estamos oportunizando outras pessoas a também a participar conosco e nessa noite nós vamos estar aqui recebendo né os nossos convidados já logo de início quero trazer aqui a participação do professor Valberto Feitosa que já vem aí também dando o seu boa noite as suas considerações iniciais para que a gente possa fazer esse momento de live muito importante nessa sexta-feira e dele já professor Valberto parabéns hoje é seu dia também dia do professor Muito obrigado Glauberto pelo carinho é uma honra estar aqui mais uma vez aqui no Águas do Vale fazendo esse momento cultural e hoje é um dia especial e no dia especial a gente traz uma pessoa especial o professor Valberto meu amigo de longas datas aí de conversas na praça do Santo Cruzeiro né e a gente tem muita coisa boa para falar hoje e recordar da nossa Guaiúba boa noite a todos Muito bem também a gente traz aqui né nosso ilustre aí o Soriano Ribeiro que também vem trazendo né a a sua participação aqui conosco e com certeza nessa noite mais ainda para brilhantar né essa nossa live nessa noite Soriano boa noite para você meu amigo Boa noite nobre Glauberto boa noite ao professor Valberto ao professor Evaristo em nome desses dois ilustres professor Valberto né e o ilustre professor Evaristo eu quero parabenizar a todos os professores e professoras de Guaiúba como também do nosso Ceará e de todos aqueles que estão nos assistindo pelo Instituto Águas do Vale alguém pode perguntar no dia do professor 15 de outubro né porque trazer professor Evaristo daqui a pouco o nobre Glauberto vai apresentar quem é o Evaristo mas o professor Evaristo merece todo o nosso reconhecimento é um Guaiúbano e durante a live vocês vão saber por que que o professor Evaristo está justamente hoje no dia 15 de outubro dia do professor conversando com o Instituto Águas do Vale a todos os nossos telespectadores um boa noite e vamos para uma live maravilhosa com a graça de Deus muito bem então Instituto Águas do Vale que fundado por Soriano Guilheiro Paulo Giuseppe Julinho Itacima Ana Vládia Ana Maria Miller Clementino Cruz e Antônio Portácio e tem o objetivo sempre de divulgar os fatos personalidades e culturas de Guaiúba através de entrevistas online lives como esta né revistas documentários e vídeos professor Adilão Monteiro e professor Valberto Feitosa são colaboradores do Instituto juntamente comigo esse que vos fala comunicador Valberto Valentim e o professor Cláudio Peixoto o nome Águas do Vale é o significado nome Guaiúba em Tupi Guarani e nessa alegria nós estamos recebendo como eu disse professor Evaristo Santos inclusive para essa essa live de hoje com o tema um Guaiúbano de destaque na educação do Ceará eu falo justamente apresento aqui Raimundo Evaristo Nascimento dos Santos filho de José Francisco do Nascimento e de Nilza Faustino do Nascimento nasceu em Guaiúba então distrito de Pacatuba no dia onze de setembro de mil novecentos e sessenta e um fez o curso primário em escolas públicas locais cursou o primeiro e o segundo graus no colégio agrícola Juvenal Galeno em Pacatuba obtendo diploma de técnico em agropecuária licenciou-se em letras pela Universidade Federal do Ceará ao FC anos depois de formado especializou-se em psicofedagogia e em língua e literatura pela Universidade Estadual Vale do Acaraúva para ampliar o conhecimento no vernáculo fez o curso de latim intermediário pela APESC e o de grego avançado pela Universidade Federal do Ceará iniciou a carreira no magistério como professor substituto de português no colégio Joaquim Albano em mil novecentos e oitenta e quatro depois deste ensinou nos seguintes estabelecimentos de ensino colégio Marechal Floriano Peixoto em Fortaleza colégio São João Batista também em Fortaleza colégio Ipuense em Ipu e colégio oito de outubro em Pacatuba como estagiário para obtenção da formatura no final do ano de mil novecentos e oitenta e nove foi convidado para integrar a equipe de língua portuguesa do Geo Estúdio e passou a atuar como professor dessa área nas seguintes instituições de ensino Geo Sobralense em Sobral, Geo Parnaíba no Piauí, Geo Mossoró no Rio Grande do Norte, Geo Doroteias em Fortaleza, Geo Iguatu no município de Iguatu e Geo Teresina no Piauí. Além desses colégios mencionados o professor Evaristo lecionou também nas seguintes instituições de ensino Colégio Gênios em Sobral, Colégio Luciano Feijão também em Sobral, Colégio Anglo Vestibulares em Fortaleza, Rede Medicina também em Fortaleza, Colégio Irmã Maria Montenegro em Fortaleza, Curso Elite Vestibulares em Fortaleza, Curso Master em Fortaleza, Colégio Tiradentes também em Fortaleza e Colégio Sete de Setembro além do Colégio Antares também na capital cearese. Em concurso público para professor do Estado obteve a nota mais alta na prova dos livros de português de ensino médio do Colégio Aridiçá e em 2013 foi aprovado no concurso público para ocupar o cargo de professor substituto de língua portuguesa na Universidade Estadual Vale do Acaraú, Uva, na qual voltou a ser aprovado em 2016 como professor substituto em literatura. Na mesma época lecionou a disciplina vinculada à produção escrita no curso de engenharia civil da faculdade Luciano Feijão em Sobral. Em 2017, depois de ter ocorrido votação, passa a integrar a academia cearense de língua portuguesa, ocupando a cadeira número 40 ou a cadeira 40, cujo antecessor foi Rogério Bessa, ex-professor da Universidade Federal do Ceará UFC e cujo patrono é Cândido Jucafi. Em 2018, recebeu o título de educador notável pela Câmara de Vereadores de Sobral. Atualmente, leciona no Colégio Master, fazendo a preparação para o Enem e para os exames no IME e no ITA. Este ano, o professor Evaristo completa 37 anos no exercício da profissão de professor de português. Então, depois de sua apresentação, obviamente, nós trazemos aí as considerações iniciais. A sua fala, professor Evaristo, seja muito bem-vindo e, mais uma vez, parabéns hoje, nesse dia 15 de outubro, pelo dia do professor. Professor, seu microfone está desligado. Pronto. Gostaria, primeiro que tudo, gostaria de agradecer a vocês pelo convite que me fizeram para participar dessa live e todo mundo sabe que, de início, eu coloquei um certo obstáculo, dado algumas situações, dadas algumas situações passadas, mas, de uma certa forma, vocês que são a geração nova, alguns dos quais eram crianças quando eu estava no cenário de Guaiúba, eu resolvi aceitar o convite de vocês. Porque, por outro lado, eu gostaria também de ressaltar que essa iniciativa, por parte de vocês, é extremamente importante e é digna de ser imitada. É digna de apreço, é digna de ser imitada. Porque, muitas vezes, as cidades lançam pessoas no mercado de trabalho, elas têm uma certa importância, elas têm um certo currículo e, o que acontece? Muitas vezes, elas não são conhecidas daqueles locais ou daquelas cidades das quais eles vieram. Então, essa iniciativa, por parte de vocês, é extremamente importante, nesse sentido, de romper essas amarras, essas situações que pairam, principalmente no que diz respeito, no tocante, à cidade de Guaiúba. Então, eu gostaria, desde já, de parabenizá-los pela iniciativa e me prontifica a responder perguntas, né? Mas uma coisa, eu vou lhe dizendo antecipadamente, a gente pode, de repente, responder coisas boas, as quais a gente viveu aí, como também existem coisas ruins, as quais a gente viveu nesse município, né? Principalmente no período da infância, depois da adolescência, durante a qual poucas vezes nós fomos aí, né? Depois de um certo tempo eu me afastei completamente e é claro que vamos ver principalmente essa situação com relação ao nosso trabalho, ao dia do professor, alguma coisa vinculada a esse aspecto, que é muito mais grandioso do que nós e é muito mais digno de observação, de apreço e, digamos assim, de nós tercermos um olhar direcionado pra isso, não é? Ou seja, a educação acima de tudo, viu? Era isso, era essa minha fala inicial com relação a esse encontro nosso. Que bom, professor, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí, em nome do Instituto Águas do Vale, né? Por sua disponibilidade, né? Está conosco nesta noite. E nós trabalhamos aqui em nome de Fábio Geladão, que aí está localizado no bairro Santo Antônio, no município de Guaiúba, onde tem aquela cerveja gelada, onde você estiver. Você pode fazer pedidos pelo Fábio Geladão através do zap nove oito 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 quatro onze quatro um. Como também você está, estamos aqui trabalhando em nome de vidraçaria metalúrgica Léo Box, com fabricação e manutenção tudo em alumínio, portões automáticos, vidro e ferro. O trabalho especialmente é feito com rapidez, segurança, qualidade e sobretudo um ótimo atendimento. O Léo Box atende a você pelo número nove oito nove zero zero sete quatro zero zero. Repito, nove oito nove zero zero sete quatro zero zero e eu queria já logo de início, antes de começarmos a rodar de perguntas, também apresentar o nosso querido amigo, né? Professor também, Cláudio Peixoto, que incorpora a esta transmissão, nesse momento, esta live, professor Evaristo, e que é um dos nossos convidados, também entrevistadores. Então, professor Cláudio, seja muito bem-vindo, boa noite e parabéns hoje pelo dia do professor. Obrigado, meu amigo Glaubercio. Estou muito feliz por participar hoje dessa live com nosso grande amigo professor Evaristo, uma pessoa de que eu, desde a minha infância, conheço familiares dele, né? Participei ativamente, porque sou vizinho desde a infância, com os pais deles e agora os irmãos, e fico muito feliz pela trajetória de vida, né? Desse grande homem, desse grande professor. Que bom, meu amigo. Então, vamos começando já essa rodada de perguntas. Eu já começo pelo nosso querido aí, Alberto Feitosa, nessa noite que vem também, mais uma vez, colaborando com o Instituto Águas do Vale e com essas entrevistas maravilhosas aqui, aí seja assim. Então, professor Valberto, com o senhor já de início, a sua primeira pergunta. Valberto, mais uma vez, muito obrigado. Professor Evaristo, aqui é uma conversa, é um papo descontraído. Tem coisas boas, tem coisas ruins, fazem parte da vida, não é isso? E uma primeira coisa que eu vou contar aqui, antes de fazer a pergunta, é de um episódio que eu sempre gosto de narrar aqui, nas minhas conversas com meus colegas professores, porque hoje é o dia do professor. E eu fiz um pequeno texto que eu faço, e no dia do professor, uma das conclusões que eu cheguei é que a gente não pode dar parabéns para todo camarada que veste a camisa de professor. Primeira coisa. Tem cidadão que não merece, a gente dá os parabéns para ele, porque ele não estuda. Primeira coisa, ele não estuda. Como é que eu sou um professor e peço para as pessoas estudarem e dizer que a educação é importante se eu não estudo? Faz sentido? Não é isso? Se você olha as redes sociais de determinados professores, não tem uma citação de um livro que ele está lendo naquele momento, naquele período. Não tem uma indicação, uma informação de nada, só tem bobagem, besteira. É um picareta, de marca maior. Usando o nome da educação. Então, aqui é um papo descontraído para nós conversarmos. E um dos episódios que eu sempre falo em relação à sua pessoa é que quando eu morava, eu que eu morei aí no alto cemitério, ali perto da igreja matriz. E eu tinha uma tarefa de matemática. Aí o cara, rapaz, um cara ali, você é avarista, vai lá. E eu fui na sua casa, você me recebeu bem. Ficamos lá na sala de sua casa, você me ensinou minha tarefa de matemática. Você, eu acho que naquela época, você era universitário. E aí, a professora Rossicleta ficou todo mundo admirado que eu tirei 10 nessa tarefa. E, rapaz, confeito, resolveu todos esses exercícios, Robert. E, rapaz, tem um caba lá no alto cemitério chamado Devarista. Ele me ensinou esse caba é do bom. Ele é bom em matemática e língua portuguesa. Um negócio incrível que eu nunca tinha visto. E aí, foi aquele espetáculo, aí o negócio acendeu sobre o seu nome. Mas foi só aquele momento. Depois as pessoas esquecem, não sei porquê, que sempre está revivendo, reacendendo, colocando lenha na fogueira das pessoas que contribuem de forma salutar. Lembrando dessas coisas boas. E aí, a minha pergunta vai em direção a esse passado. Porque no início do seu currículo, está escrito aqui que você estudou e fez o curso primário em algumas escolas locais. Dessas escolas locais, quais são as suas recordações? Quero começar por aí. Primeiro que tudo, eu agradeço a pergunta, viu? Porque ela nos remete a um passado conhecido por coisas, às vezes, desagradáveis e coisas boas também. Principalmente, um passado repleto de dificuldades. Eu estudei, como eu frisei, em escolas locais, porque eu fiz o primário principalmente com a minha mãe e a minha tia. A minha mãe, Nilson, e a minha tia, Holendina, que o pessoal chamava de Terzinha. E o quarto ano primário, eu o fiz nas escolas reunidas, cuja diretora era a dona Ivoniza Inocrate. Era uma pessoa extremamente elegante, uma pessoa bondosa, uma pessoa maravilhosa. Mas essas chamadas escolas reunidas, elas não foram adiante. Depois de me desvincular de Guaiúba, eu cheguei a saber que parece que elas tinham se esvaído, se acabaram. Então, as escolas locais que eu friso foram aquelas escolas primárias, aquelas professoras, pessoas humildes, a quem eu admiro muito, até porque eu, quando admiro, eu não admiro só aquelas pessoas que têm mestrado nem doutorado, eu admiro principalmente aquelas que ensinam lá no começo e que muitas vezes são esquecidas das demais pessoas. A gente vê muitas pessoas valorizando só aqueles que têm currículos, aqueles que têm certas situações privilegiadas, que às vezes a própria comunidade costuma repassar, é um meio no qual elas estão inseridas e esquecem dessas pessoas. E essas pessoas saibam que nós pensamos nela. Elas é que são a base, elas que são a base da educação e eu vou dizer mais. Muitas vezes, essas professoras lá do início nos ensinaram, elas são verdadeiras doutoras. porque elas sabiam ensinar, elas ensinavam com afeto, com amor, com carinho, pela profissão, pelas crianças e a gente passa o tempo. Passa o tempo, claro que a gente aqui não vai discutir filosoficamente, que a gente passa o tempo na forma de dizer, que num conceito mais elevado, o tempo não passa, quem lê qualquer coisinha sabe disso, dentro de um conceito mais profundo, é isso, mas o que nós podemos ver é que elas devem ser valorizadas. Eu nunca esqueci essas professoras. A dona Raimunda Paiva, que foi quem me ensinou na Escola Reunida e principalmente a minha mãe. A minha mãe, e hoje em dia quando eu leio a biografia de algumas pessoas, muitos estudaram com familiares. Parece que o ensino com familiar tem uma roupagem diferente, uma coisa diferente. É o que os conservadores defendem, é o homeschool no inglês. Mas é aquela coisa, eu dou aula para os meus filhos, eu dei aula, eu me orgulho de ter dado aula para os meus filhos e algum dos meus filhos tenha sido alfabetizado em casa. A minha atual esposa não era a mãe deles, mas elas o educou e eles aprenderam lá em casa. Então já foram para a escola sabendo ler, isso faz uma diferença. diferença, está certo? Verdade. Uma diferença muito, muito, muito grande, né? Está certo, Evaristo? Eu quero te contar uma coisa, eu estou olhando aqui, a nossa live aqui já está com 13 camaradas aqui, muita gente desejando boa noite, dando parabéns para você, então quer dizer que a nossa audiência está boa e o pessoal não te esquecer, você está vivo na lembrança, na memória dos guaiubanos. Passa a palavra aí para o meu amigo Galbésio. Muito bem, Valberto. E aí, justamente, pegando o gancho aqui, não é a meu cílio, a Martim, dizendo, Evaristo, parabéns pelo dia dos professores. Raimundo Félix, aqui também participando conosco, a Milca Maria, abraçar a Raimundo Nascimento, dizendo, Evaristo, parabéns pelo seu dia. Lurdinha Araújo, olha aí, seja bem-vinda, Lurdinha, dizendo, Valberto, meu amigo, parabéns pelo seu trabalho. Então, já colocando o nosso professor Valberto. E também, a vereadora Luzanir Holanda, participando conosco, desejando aí boa noite a todos. Sejam bem-vindos, todos aqui a essa transmissão. Vamos compartilhando, comentando também, é muito importante. Agora, a gente vai passando aí a rodada para a vez do professor Cláudio Peixoto. Na sequência, a gente vem aí, para o nosso amigo Soriano Ribeiro. Vamos para o Valberto Peixoto. Evaristo, boa noite mais uma vez. Dizer que é uma satisfação imensa estar aqui, nesse bloco de conversa com você, e dizer que fui muito próximo da senhora sua mãe, senhora Nilza. Vivia lá pela casa e tudo, e realmente era uma pessoa magnífica, uma pessoa de um coração assim. Só quem conheceu ela de fato mais perto sabe quem era a dona Nilza, né? Então, assim, você já respondeu basicamente uma pergunta que eu lhe faria sobre a questão da influência, né? Você já falou que foi influenciado diretamente pela dona Nilza, que a senhora é sua mãe, e a dona Tezinha, sua tia. Mas, assim, Evaristo, quando que você realmente, né, você sentiu que era o momento de seguir a carreira docente, né? Então, assim, desde que antes você se influenciou por essas duas pessoas, mas quando foi que o Evaristo, de fato, parou para pensar e disse, poxa vida, eu vou seguir essa carreira docente, né, de professor do magistério, e é isso que eu quero para a vida. Olha, eu às vezes, eu tenho vontade de dizer, realmente, assim, às vezes a gente tem vontade de expressar, realmente, por que que ocorreu isso? São várias, vários motivos. Entendeu? E, mas eu vou dizer, talvez, o que seja mais forte. Eu, quando estudei, eu era, mais ou menos, bom em português. Lá no começo, né, eu notava que eu tinha uma certa facilidade, algumas percepções. E, essas percepções, fizeram eu observar, qual elas são a língua portuguesa? Se eu enveredasse por ela, talvez fosse, uma maneira mais fácil de entrar no mercado de trabalho. Principalmente, eu entrar no mercado de trabalho, antecipadamente, não ter a coisa de concluir quatro, cinco anos de universidade, porque o aluno, a pessoa que vem de uma classe social mais baixa, a pessoa pobre, ela não se dá o luxo de fazer isso, Entendeu? Inclusive, a própria maneira pela qual as cadeiras eram divididas na universidade, às vezes, atrapalhavam a gente. Eu gosto muito de usar a palavra gente, porque ela entrou no sistema linguístico, no lugar de vários pronomes, aí eu gosto muito de usar a gente, apesar de ser criticado por alguns. Então, eu via como uma possibilidade de até poder ajudar em casa, né, ajudar a minha mãe, como você disse, ela é uma pessoa muito generosa, né, mas, às vezes, essas coisas não contam no local onde a pessoa vive, só que é preciso que haja alguns que olhem pra isso, né, como diz lá o Velho Testamento, existem, tem certas, a sabedoria, né, só enxerga o outro que tem, né, quem não tem, não enxerga nada no outro, né, apesar de que é um senso comum, né, talvez muita gente, não, isso é besteira, mas é bom seguir, às vezes, por certas coisas no senso comum, né, então, eu vejo muito esse tipo de raciocínio. Então, eu percebi isso, né, segui essa linha e tomei outra, porque meu pai era analfabeto. E, eu vou confessar uma coisa aqui, se vocês me permitem, meu pai, quando morreu, tinha 11 anos, ele tinha 11 anos e, amanhã cedo, ele me chamou, ele me chamou ao local, à cama onde ele estava doente, com as doenças, eu criança, e quando ele me chamou, ele disse assim, ele disse assim com angústia imensa, eu como menino, eu não me assustei assim quando ele falou, ele disse, meu filho, eu vou morrer, né, e, cuide da sua mãe. Ele disse assim, e eu saí, né, quando eu voltei, isso era por volta de nove, quando eu voltei mais tarde, eu ia te ver. Aí, esse cuida, eu entendi assim, né, você, eu, eu fizesse alguma coisa, já que ele, era, era o meu pai de família que estava indo, né, e talvez tenha deixado o filho mais novo para dar continuidade àquilo que ele não pôde fazer. E foi isso que eu tentei, né, sempre estar perto dela, visitando, quando eu abraçava, eu ia falar, eu só abraçava, eu só ia realizar, porque abraçada, eu não, desculpa, eu estava falando dessa maneira, mas foi dessa maneira que aconteceu. e aí, quando ele disse, olha, e ele disse assim, ele disse assim, ele disse as maiores excepções que eu passei para analfabeto, quando eu estudei. Olha, quando, olha, naquela época, com a criança, era muita coisa de 11 anos de idade, mas quando você chega num nível mais elevado e entra numa faculdade que tem certas leituras, certas outras compreensões, você já passa a ver aquilo de uma forma diferente. você sente ali uma pessoa que viveu como agricultor, estava se esvaino, e disse aquilo ali confiando no filho mais doido que tinha, é o que ele estava deixando. Então, isso me senti voa, estou lá. Agora, aí você, mas eu não fui mestrado dessas coisas. Não, nem sempre a gente tem condição disso. E principalmente a nossa geração, aquela geração da qual eu fiz parte, muitos ficaram para trás. eu de vez em quando recebi a notícia aqui em Fortaleza de que um tinha morrido, um é autólatra, outra coisa, outra, nada a situação, e aquilo me deixava extremamente angustiado porque eram as pessoas que conviveram comigo. Então, talvez o motivo principal tenha sido isso, o fato de eu ter ouvido isso de meu pai quando eu tinha 11 anos de idade. eu interiorizei e depois eu trouxe de novo a Lune. Tentei 16 caminhos, sempre mantendo a proximidade com a minha mãe, tentando ajudá-la nas coisas mais simples que ela poderia prestar, já que ela era uma pessoa humilde. E, é claro, não tinha grandes voos, grandes anseios com relação, talvez, a nenhum de nós. mais algum? Ok, então, professor, como é bom a gente poder... Galbés, me concede um minutinho para completar a fala do professor Varisto. Professor Varisto, nós já conversamos no passado, no passado recente, sobre essa questão de mestrado e doutorado. Hoje, existem muitos doutores, muitos mestres com título. mas jamais com o seu conhecimento. Por que que eu digo isso? Eu conversei com uma pessoa doutora em literatura. Nunca tinha lido Dostoiévitos. Mas como é que você é doutor em literatura, rapaz? Se o meu amigo Francisco, lá de Baranguá, meu amigão, que trabalha comigo no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Estado de Ceará, ela está para se aposentar a professora de matemática, ele tinha lido. Você é doutor nesse negócio. Hoje, nós temos muitos doutores. Muita gente aí com mestrado e doutorado, mas é só o título. Conhecimento, ele ficou lá para trás. Eu já li muitos livros desses, mas hoje em dia, eu me afastei muito, sabe? Eu voltei mais para aquela leitura espiritual. porque quando a gente passa dos 60, tem um problema imenso, sabe? Você quando chega aos 60, você tem que selecionar aquilo que você vai ler, porque você fica sempre com medo do que vem depois. Você, é verdade, a coisa vai se afunilando, né? Muita gente fica com medo dele, mas eu tive alguns amigos de outras áreas que eu li todos esses livros, eu li, porque eu me lembro. Infelizmente, eu acho interessante que muitos livros desses eu ajudei até pessoas a analisar, principalmente no clube de universidade. E hoje em dia, hoje em dia, eu fico pouco com eles na minha mente, até do próprio Machado de Assis. Machado de Assis, por exemplo, eu só herdei mais, como ele disse, as características, digamos, os recursos estilísticos dos quais ele se utilizava. Eu vou mais para essa leitura. Só cortando. Você falou de Machado de Assis... Machado de Assis. Você falou de Machado de Assis? Eu comecei a ler... Antes de nós iniciarmos, gente, eu mostrei alguns livros de Machado de Assis que eu tenho, que eu tenho intenção de ler toda a sua obra. E aí, algumas pessoas me deram dicas de livros que eu deveria ler antes para poder compreender. Porque eu comecei a ler O Alienista. Eu não gostei da leitura, porque eu tinha que estar todo o tempo condicionado na mão. Verdade. Então, isso é verdade. Eu tenho que ler muita coisa antes ainda. Ele é uma leitura bastante exigente com relação ao conhecimento. Primeiro, pela intertextualidade. Entendeu? Então, principalmente, em momentos que ele faz citações que remete, por exemplo, até, digamos, daqueles livros dos provérbios, de Salomão, eclesiásticos, principalmente, com uma visão pessimista. E outra coisa é que ele tem uma leitura imensa da literatura francesa. E, usando muitos termos, de etologia, é preciso que você tenha leitura dessa parte para se entender de Machado de Assis. e uma visão pessimista. Essa é uma visão pessimista. É preciso que você peça alguma reflexão em relação àquilo ali que ele coloca para que você possa dar algum proveito na leitura dele. E outra, no princípio, a gente não gosta de Machado de Assis, não. Quando era novo, eu detestava. Porque eu achava que ele quebrava minhas esperanças em relação às coisas da vida, daquela visão dele crua, nua da realidade. Mas, depois, com o tempo, eu fui apreciando a leitura dele. porque exatamente aquilo que ele fala, os personagens dele, aquelas situações, são situações que a gente vivencia até no dia a dia. Então, não deixa de ser uma forma de conhecimento. E é o real, né? É o real, né? É o real. Quando eu li Machiavel, e aí que eu via o cenário político, eu disse, é isso mesmo. É a realidade. Eu sou Glaubertio, passo a palavra para o Glaubertio, Muito bem. E vamos continuando, né? E a gente traz agora, nesse primeiro bloco, a terceira pergunta, que já vem aí nosso amigo Soriano Ribeiro, ao professor Evaristo e Santos, que hoje, justamente, o nosso entrevistado contém a nossa live, um guaiubano de destaque na educação do Ceará. Soriano, é com você, meu amigo. Obrigado. O nome do Glaubertio é professor Evaristo. o que é que você poderia colocar hoje para a juventude, para a nossa população, de qualidades, né? Que a sua mãe deixou, dona Nilza, porque ela é uma referência no Helder Bezerra, né? Que é o nosso tradicional bairro, o alto cemitério, no contexto da Igreja Católica, como também, você já falou anteriormente aí, né? Na educação de muitas pessoas, a minha mãe foi educada, né? Pela sua tia e pela sua mãe. Então, que qualidade você hoje referencia para nós, para a atualidade? E queria que você emendasse falando como foi a sua infância em Guaiúba, no bairro Helder Bezerra, popularmente chamado de alto cemitério. E, naquela época, né? Quais eram os seus amigos principais, né? As brincadeiras principais? Bem, como eu costumo dizer, né? São perguntas muito boas que a gente, a gente poder falar sobre os amigos da gente. A gente conviveu com aqueles amigos ali que muitos, como eu já frisei no largo estudo, né? Por falta de condição. E eu talvez tenha sido um dos poucos de continuidade a isso, né? E a gente jogava, aquela pessoa que vivia jogando, se divertindo, no bate-bola, que hoje em dia nem sequer o campo existe mais, lamentavelmente, né? E aqueles amigos, eles marcaram bastante, porque eles eram pessoas simples, pessoas a gente ia para a casa de um, ia para a casa de outro, pessoas amigas, e a gente sentia uma certa segurança ali, embora a gente se sentisse discriminado em relação a outros locais de Guaiú. Com sinceridade, a gente sentia uma certa discriminação, né? E isso inibia aquela turma com relação até a maneira como se andava por aí, se posicionava, ia para os locais, é como se fosse aquele grupo que não era muito bem recebido nos locais, inclusive, aqueles locais, se é que a gente pode chamar de seletos, né? Então, acontecia esse tipo de coisa. Mas só que eram pessoas boas, pessoas que eram gentis, pessoas generosas, que eram esquecidas, né? Simplesmente, quando as pessoas não acertam a condição, elas não têm visibilidade, a visibilidade dela é desacreditada nos meios nos quais elas fazem parte, a não ser que elas sejam serviçais, nem elas são alguém, o povo olha com o olhar da exploração, tá? Então, dessa maneira, elas adquirem uma visibilidade, falsa visibilidade da minha visão. Mas, as recordações que eu tenho é de pessoas maravilhosas, a gente jogava a bola, se divertia, o nosso investimento era quando chegava aquele horário por falta de quatro, meia, cinco horas, nós íamos jogar e tudo mais. Então, era dessa maneira, aquele povo ali, agente da rua, chamava da matriz, né? E recebemos novos que não tinham nada a ver com o local. Pois é. Que bom. E a gente registra, né, também, nesse momento, já terminando esse primeiro bloco dessa rodada de perguntas, a gente registra... Oi? Me pergunta só uma... Pois não, pois não. Uma acréscima aí. Professor, o nobre é varista, eu gostaria que você explicasse um pouco mais. Deixa eu ver se eu entendi, né? Havia um preconceito com os moradores do bairro... É porque não havia assim, né? Porque, ah, o povo do alto é aquela coisa, né? A intenção só em dizer esse nome... Você julga esse comportamento dos demais guaiubãs referente à cor dos moradores... Talvez fosse. Talvez fosse. Ou porque o ministério estava lá instalado, ou porque era magistrado do centro. Qual é a sua opinião? Eu acho que envolvia diversos aspectos, né? E o que você... Na pergunta anterior, agora que eu me lembrei, você disse o que eu teria a dizer, né? Eu queria dizer que o caminho é o estudo, viu? Mesmo você passando por dificuldades, hoje em dia, mais facilidades do que na minha época, né? Ou na época em que eu vivia aí. É isso? Eu vejo, por exemplo, eu passo aqui por alguns municípios, eu ensinava em Sobral, passava em muitos municípios, eu via aluno ganhando até farda, aluno ganhando bolsa, né? Essas coisas que na nossa época não havia. É isso? Eu me lembro também perfeitamente que nós... Na minha época havia um problema. Quando eu estudei na minha sala, eu sou de 61, havia pessoas de 63, não era plânime, ou seja, a sala não era nivelada em termos de idade. Então, aquilo ali comprometia até a gente, era meio chato, porque uns já estavam, já estavam passando da adolescência, outros já eram naquela fase de criança ainda, entendeu? Então, tudo isso dificultava com relação à aprendizagem, tá? e eu acho que a barreira, já que você me fez a pergunta anterior, que pode superar aqueles limites que eles se adaptam no meio, falta de credibilidade ou outras coisas nesse sentido, é o estudo. O problema é que as pessoas, às vezes, as famílias precisam que os seus filhos trabalhem, devido à falta de condição delas e vão, desde muito cedo, entrar no mercado de trabalho. Quando chegaram à idade mais avançada, vão ficar discriminados naqueles trabalhos duros, difíceis, tudo mais, e resultado, vai continuar da mesma forma que antes. Só que há uma sedução quando elas estão naquelas idades e elas podem ganhar alguma coisa. Elas pensam que aquilo ali vai ser suficiente, pensam que aquilo vai ser suficiente para elas se manterem durante toda a vida e não vai. Eu digo isso porque muitas vezes quando eu chegava aí eu ouvia dizer barista, amigo teu está sem nada, está passando fome. A minha mãe não sabe de me dizer. Aí quando a gente chegava aí às vezes providenciava às vezes alguma coisa, escondido, para a gente ficar muito... Agora lamentavelmente eu estou dizendo que é o jeito de fazer isso, mas dizendo que um objetivo maior não é se expor, ou seja, não é me expor. Então a gente às vezes fazia isso, outro está desempregado, outro está arrumando... Aí chegaram aquela faixa dos 40, 50 anos, o que se espera de uma pessoa nessa idade quando ela não tem estudo, ela não tem oportunidade, ou então ela não aproveitou a pouca que ela teve, o que se espera? Ela fica relegada na sociedade, marginalizada, totalmente desacreditada. Então a gente via muito isso e eu cheguei a ver muito também para os meus correrem por aí. Sobre a notícia, ah, fulano, bebia muito e assim foi, tudo mais. Então foi uma coisa que aconteceu frequentemente com diversas pessoas aí. E a gente, muitas vezes, eu assistia de longe isso com tristeza, com imensa tristeza para a gente não poder fazer nada pelas outras pessoas. Não compete a mim, eu não sou política, eu não sou... O que eu podia fazer às vezes, alguma vez para alguma pessoa era ir deixar alguma coisa para um, era para outro, quando me pediam, inclusive a família, outro que estava um pouquinho mais distante, era o que eu podia fazer. Então, eu vejo, faltando a pergunta, que é unicamente que está mesmo passando em uma situação difícil para você um dia pelo menos ter a dignidade de ter a condição de levar os seus filhos o bom de cada dia. Questão sobre ele. Sem pensar em enriquecer, viu? O negócio é que muita gente pensa logo em muita coisa e a gente não consegue muita coisa fácil, não. que todo mundo consegue, viu? Eu vivo satisfeito do jeito que eu vivo. Eu não quero um centavo a mais do que eu ganho. Entendeu? O prêmio que eu faço. A maneira como eu vivo, o tanto que eu venho, o prêmio que eu vivo satisfeito. Porque é o suficiente para eu viver com a minha família sem planejar malabarismos, Pirotecnias ou coisas dessa natureza para me dar bem na vida em cima dos outros. Entendeu? Era esse o conselho também que eu dou para aquelas pessoas. alguns até amigos meus e tudo mais, né? Existe por aí que eu quero ouvir um conselho e esse é o conselho que eu costumo repassar para as pessoas. Seja feliz da forma que você é que você tem. Entendeu? Se a vida der alguma possibilidade, tente. Aceite, né? Melhor dizer assim. Muito bem. Então, olha aí. Estamos completando essa primeira rodada de perguntas aqui hoje com o nosso convidado, professor Evaristo Santos. Quero mandar aqui um abraço em nome do Instituto Águas do Vale para aqueles que estão acompanhando essa nossa live. O vereador Cassuza Cordeiro, que foi o nosso penúltimo entrevistado, né? Ou, por que não dizer, nosso último entrevistado. Hoje nós estamos renovando aqui mais um quadro com o professor Evaristo Santos. Abraçar a Julinho da Cima, que acompanha também conosco. João Batista Araújo, já parabenizando aqui o professor Evaristo. Socorro Albuquerque, que agora também participa conosco, dizendo satisfação em revê-lo, mesmo de forma virtual, e ouvir suas memórias. Parabéns pelo dia de hoje. Forte abraço. Então, socorro Albuquerque, aqui participando conosco, professor Evaristo. Nós estamos exatamente também trabalhando aqui hoje, nessa nossa live, em nome de Zipnet Telecomunicações, que está localizada no centro de Guaiúba, na rua Antônio Asciola, número 81. E a Zipnet é um provedor de internet, de alta qualidade, atua com seriedade, sobretudo, transparência, respeito, e pronta para atender e satisfazer a necessidade dos clientes. Portanto, se você não tem internet ou quer melhorar ainda mais a sua internet aí na sua casa, você pode contactar com Zipnet Telecomunicações através do Zap. Vou dizer, vou repetir, 98564-8946. Vou repetir, 98564-8946. Também eu falo de André Barbosa, contador de serviço profissional. Então, se você está pensando em contador para a sua empresa ou até mesmo para você mesmo, na sua conta pessoal, pessoa física, então você pode procurar o contador de serviço profissional de André Barbosa que ele atende através do número 99613-8588. Vou repetir, 99613-8588. E nós vamos agora já voltando, né? Um abração a todos vocês, amigos, internautas que estão nos acompanhando, pedindo que vocês possam comentar, compartilhar esse nosso momento, sobretudo curtir. Vamos juntos, aí oportunizando outras pessoas de também rever esse contexto da educação hoje, dia do professor, o contexto da educação no Ceará com o Guaiú que tem esse destaque, que está fora de Guaiú, mas que a gente traz hoje a sua memória aqui nesta live, nesse nosso momento online. E vamos fazendo nova rodada, abrindo o segundo bloco de perguntas aqui com o professor Valberto Feitosa, que chega mais uma vez. Pois não, professor? Muito obrigado, Glauvercio. Meu forte abraço aqui para a minha professora Neucila, rapaz, minha professora lá nesse ensino fundamental, acho que é uma agora, que era segundo ano, a minha amiga Lurdinha Araújo, o vereador Cazuza e a vereadora Luzanira. Abraçar aqui também a minha amiga Socorro, Socorrinha, agora ela coloca Socorro Albuquerque, mas eu só chamo Socorrinha, a professora Eulânia, Eulânia Araújo, o Julinho Itacima, o meu amigo Erineu, e aí você, Maristo, falou aqui numa pessoa que aí foi minha professora de catecismo, foi a professora Raimunda Paiva, contribuiu aí com a minha formação cristã, tá certo? Agradeço muito a ela. Mas, Maristo, aqui no seu currículo tem uma coisa que eu acho interessante. você já era formado em letras, então, se me entende que você estudou um pouco de latim de grego na Universidade Federal do Ceará. Contanto, o amigo fez um curso na APESC, a qual eu fui professor durante muito tempo. É latim intermediário, lá na APESC, e o amigo fez um curso de grego avançado pela Universidade Federal. E aí minha pergunta vai em direção nesse sentido, né? O que é que esses cursos agregaram na sua formação e no seu dia a dia de sala de aula? Olha, a primeira coisa que eu lamento é, às vezes, não... Nem latim, dos quais eu tanto gosto. Não é só isso, não gosto também de outras... Aqui tem livro de Tupi Guarani, tem de tudo. Inclusive, eu quero falar sobre essa palavra em Aguaiú, viu? É aí. Rapidamente, tá bom? É. É a palavra Aguaiú, eu pensei que tem alguma informação sobre ela, né? A gente nota que quando você está estudando na parte de morfologia, na língua portuguesa, eu sempre gostei, quando eu estudei no Colégio Agrícola de Pacatuba, eu adorava assim, e pensava que sabia morfologia. Então, quando eu cheguei no nível, digamos, segundo grau, nos pré-vestibulares aqui de Fortaleza, eu vim ver que eu não sabia morfologia. Explico-me, né? Você, quando se depara com uma palavra na qual haja prefítios ou sofítios, muitas vezes, você não sabe o que a palavra quer dizer. É claro que nós, eu, na qualidade de professor, não vou saber todas. Sou, digamos assim, limitado em relações, mas eu garanto que talvez o suficiente para a gente explicar, a gente aprende. E o que pode nos oferecer a condição de nós aprendermos isso é um curso extra de latim e um curso extra de grego. Bom, é claro, são muitas palavras que existem, mas aí, tenta saber um número ao menos razoável um pouquinho para explicar certas coisas para o aluno. As coisas que, às vezes, a pessoa não sabe. Vou contar um fato aqui, viu? Rapidamente, eu tinha um vizinho aqui muito culto que, muito culto, gostava de falar de uma forma elegante. oficial, né? E ele, certa vez, ele gostava de conversar comigo, ele chegou aqui e dizia, era evarista. Eu quase apanhava nesses locais aqui de Fortaleza, supermercado. Mas como assim? Ele disse, ora, eu fui comprar alguma coisa recente, aí ele disse, normalmente, comprar, que eu não lembro mais, faz bem uns cinco, seis anos, e disse, quando chegou ao local, a moça estava dormindo, ele disse, olha, você está, nauseabunda, meu amigo, ele chamou de nauseabunda, aí de repente, ela chamou de segurança, chamou tudo, olha, esse senhor está me desrespeitando. Ele teve que explicar o que era nauseabunda, o sufixo bunda, de origem latina, a ideia de alguma coisa, digamos assim, da ideia de intensidade, um dos valores semânticos dele. Então, nauseabunda, ele quis dizer com muito sono, ele usou nesse sentido. A palavra foribunda quer dizer com muita raiva, tá? mas só que ela interpretou de uma maneira diferente, tá certo? Como ela interpretou de uma maneira diferente, ele passou por uma situação difícil e tudo mais. Outra coisa, você às vezes, eu, Valberto, você, o aluno, tem, uma vez eu estava vendo, deixa eu aparecer, eu é equilibrado, né? e aí, eu já pergunto, e a autora errou? Ora, há uma regra, segundo a qual, quando a palavra do francês, que se insere na língua portuguesa, o E, final, vogal temático, é trocado por um A. Então, champanhe, você diz champanhe, tá? Avalanche, você deve ser avalanche, tá? Então, se a gente não tiver, de vez em quando, não é preciso ser doutor nisso, não, ah, agora você sabe tudo, não sabe, não, jamais ele vai saber, quem quer que seja, você tem aqueles elementos, com os quais você possa trabalhar, para poder explicar certas coisas, o aluno chega, e diz, professor, porque que lua, lunático, né? Aparece um N? Ora, mas lua no latim, é luna. O aluno chega e diz, professor, porque que no dicionário, tem o suprativo de macro, macérrimo, Macérrimo, como se diz popularmente, já está entrando na língua portuguesa, porque lá no latim é macérrimo, entendeu? Então, se transfere para a língua portuguesa, mantém a filografia, que era de um certo elemento, lá no latim. Então, o que acontece? Quando transfere esse valor, precisa que você tenha alguns elementos, para poder, quando se deparar com essas coisas, você poder explicar. Então, o que eu posso dizer para você, é que quando se faz um curso dessa natureza, seja um, digamos, chamarmos um intermediário, um grego avançado, fora o fato de que você pode ler alguns autores. Por exemplo, eu não leria facilmente, não. Uns quatro anos, talvez eu não pego, não faço uma tradução. A última tradução que eu fiz foi quando eu fiz a aula, a última, faz uns cinco anos, foi do ato do francês, um poema épico do Victor Vigó. O último que eu fiz. Mas, você tem pelo menos alguns elementos para no momento que vem a situação dessa. Porque se você não conhecer, o que você vai dizer? Você vai dizer que não existe? Você vai dizer que é assim mesmo? Você pode enganar, meu amigo. Mas, no meio mais elevado, você não engana tanto. O remédio para isso, é como você disse no começo, dessa nossa comunicação, dessa nossa interação. O remédio para isso, é tentar buscar ler. E o sujeito tem que ler todo dia. Todo dia. não é ler durante o rombo. Quando eu disse essas coisas, eu me esqueço, porque aí eu parto para outras leituras. Então, fica de vez em quando você tem que ver com ela. Se você está na comunicação, você tem que saber algumas coisas. Tem que saber certos elementos. Tem que conhecer. Como você disse, o Machado de Assis é difícil por causa disso. Ele usa certos elementos. Às vezes, linguístico, que às vezes não se encontra fácil. Ele tem uma certa condição. a leitura dele era uma leitura refinada, sofisticada. Ele transpôs aquilo ali para o discurso dele. Aliás, das suas personagens, e tudo mais. Né? Então, é nesse sentido. Evaristo, quando você fala isso... Eu posso lhe dizer que acrescentou algo de positivo nesse sentido. É, Evaristo, nesse sentido da leitura, quando você fala, por exemplo, de Machado de Assis, tá certo? E a gente... Por exemplo, tem um livro aqui que eu estou lendo agora. Estou na metade desse livro. Dei uma parada nele por causa de um curso que eu estou fazendo. Que é o Caminho de Servidão, né? De um grande economista, que é o IEC. Quando eu comecei essa leitura, eu leio o prefácio. Bem direitinho. Eu leio o contra-capa, capa, tudo antes de começar a leitura propriamente dita. E aí, quando eu li o prefácio, eu disse, eu não tenho condição de ler esse livro. Não tenho condição. Primeiro que eu não sei nada sobre a teoria individualista. Não sei nada. Então, essa leitura não vai servir. E aí, depois, eu também, eu não sei nada sobre conservadorismo. Então, também não dá, porque ele tinha muito termo da época, né? Sobre ideias conservadoras. Então, eu tive que ler uns quatro livros para poder iniciar a leitura. Tá certo? Então, quando você fala, quando eu te perguntei sobre o latim, e aí você fala, ah, sem o latim, sem o grego, eu não teria condição de ler outros livros, outras coisas, no original, porque há uma diferença muito grande, você como tradutor, você sabe isso. Há uma diferença entre você ler o traduzido e você ler na língua original. é muito diferente. Inclusive, na boca miúda, dizem por aí que tem muita gente que aprende português para ler Machado de Assis, porque acha interessante a obra dele. Então, um professor que quer ser professor de língua portuguesa, que é professor de matemática, professor de física, não é só terminar a graduação. Não é só terminar a graduação. É muita leitura, é muito estudo, é por isso que hoje, quando eu escrevi o texto hoje, e disse que tem muitos colegas que vestem a camisa de professor, só vestem, porque de fato eles não são professores, porque não estudam, porque não leem, porque não buscam se qualificar. Você mesmo tendo a sua graduação, você procurou um curso de latim e de grego. É diferente quando você tem esses cursos. É muito... Eu fico triste de não ter estudado isso. Eu tentei estudar isso numa época, de grego, de latim, até tinha uma gramática, presentei um professor lá na universidade, por conta que agrega valor. É o que você faz por conta própria é que te torna professor de fato, não é o diploma. Passa a palavra aí para o meu amigo Laubercio. Muito bem, professor Valberto, boa colocação especialmente. A gente já passa aqui para o nosso segundo entrevistador dessa noite, o professor Cláudio Peixoto. Amigo Evaristo, eu vi aqui que você está no assento da cadeira 40 da Academia Cearense de Língua Portuguesa. É algo que nos dá muita satisfação e orgulho. Um guaiubano está em destaque, não só na Academia Cearense de Língua Portuguesa, mas você já recebeu várias premiações. E aí, eu tenho certeza disso, de que eu orgulho ainda mais porque você teve um referencial que é a sua mãe, a dona Nilza. E aí, assim, fala para a gente, Evaristo, como é esse trabalho da Academia Cearense de Língua Portuguesa, as ações, como que você chegou até esse assento dessa cadeira de tamanha importância na sua vida, eu acredito. Então, como é o trabalho diário dessa academia? Como é que são feitas as ações? Eu sei. Há uma inscrição, há uma votação, ou então alguém indica há uma indicação, nós podemos dizer assim, por parte de pessoas de lá que conheçam mais ou menos o seu trabalho. É óbvio que uma pessoa que ensinou numa produção de colégio desse aí que vocês puderam evidenciar, aqui, inclusive, muito fora do estado do Ceará, é a gente, logicamente, quem tem uma certa percepção, vê, ou percebe, isso aí. Então, esse é um dos princípios. Você tem algum trabalho desenvolvido nesse sentido. Muita gente pensa que é só ter livro. É só ter livro. A pessoa pensa que fez um livro nesse sentido, não. Então, depois dessa votação, caso a gente consiga uma votação mais expressiva, então, passa a assumir aquela cadeira para a qual a pessoa foi indicada. Isso? Nesse sentido. e o trabalho é direcionado para a língua portuguesa. Ou seja, cada encontro na reunião se discute em aspectos ou diversos fatores da língua portuguesa e há também outros, digamos assim, durante a reunião, outras sessões em que se discutem outras coisas também. Então, mas, aquilo que é mais direcionado para a cadeira é o que nós chamamos lá de hora do verdade, em que a gente expõe algo da língua portuguesa, algum estudo que a gente fez, algum ponto de vista, é claro, pautado em uma visão bem fundamentada na própria língua e esse é o trabalho. E pode ser um trabalho mais avançado também. Um curso da academia, ela pode administrar a redação, ela pode administrar, promover alguns cursos, não é? Para aqui, em Fortaleza ou em qualquer parte, basta que haja, digamos assim, um intercâmbio ou, digamos, algo nesse sentido. eu não sou muito, digamos assim, indicado para falar sobre isso, porque lá nós temos presidentes e outros e outros, mas, eu como integrante, eu posso ser que é dessa maneira. Então, há uma indicação, há uma votação e você passa a integrar a academia saarense, aliás, é da língua portuguesa. Não é de língua portuguesa, não é da língua portuguesa, como eles costumam ser os nossos confrades, nossos colegas da academia, viu? Eu admiro muitas pessoas de lá, gosto imensamente deles, dos quais já foram meus professores da universidade, pelos quais eu tenho imenso apreço pelo trabalho que eles desenvolveram nesse estado e, às vezes, até além das fronteiras daqui. Então, é um ambiente do qual eu me sinto muito bem, é um ambiente maravilhoso para aqueles que gostam de cultura. Só uma pergunta, Evaristo, porque, assim, eu lembro que essa questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, é algo realmente de família, né? Eu conheço um pouco essa questão da vivência de sua mãe, dona Nilza, que ela recebia, inclusive, pessoas na casa dela, auxiliava da maneira mais agradável que ela podia, conseguia donativos para fazer doações e era um trabalho muito social. E, pensando nisso, você pensa em algum momento, não digo agora, porque você é muito ocupado, mas, futuramente, você pensa em algum, tem algum projeto em mente de, mais no futuro, você vir para Guaíba e desenvolver alguma ação, né, voltada para estudantes, que possa auxiliar esses estudantes de alguma maneira, já que você foi criado com essas ações, né, na sua família de auxiliar o próximo. Professor Evaristo, antes de você falar, o Cláudio, antes de você falar, a revista Águas do Vale já conversou com o professor Evaristo, pelo menos, quando ele estiver descansado, ele escreveu um pequeno texto, Guíquas de Língua de Portuguesa, professor Evaristo, porque o único local de cultura, não adianta o pessoal aí bater aqui no Instituto, onde a gente traz pessoa, Guaio Urbano, e a revista do mesmo jeito, mas aí o resto é com o professor Evaristo agora. É, mas a gente pode levar também algumas pessoas daqui, né, pessoas daqui que gostam de escrever, que muitas vezes as pessoas têm o conhecimento, mas não tem como lançar, nem onde lançar, é um dos problemas, viu? Por quê? Porque não se interessa, há poucos os que se interessam pela cultura, por isso que eu parabenizo vocês pelo trabalho de vocês, tá certo? É um trabalho digno de apreço, né, de admiração nesse sentido, tá certo? Porque vocês estão com um olhar direcionado para a cultura, e muitos não olham para isso, tá? Lá mesmo, aí você tem uma coisa escrita, não pode colocar, não pode lançar, não pode fazer, não pode, e às vezes quando vai lançar em certo esse visto, esse lugar por aí tem, é, se fala uma coisa bem mais difícil, né? Então, essa é uma maneira de tornar o mais acessível e divulgar algumas ideias de outras coisas, tudo com o intuito de educar, de orientar, de melhorar o ser humano, mas nós não somos donos da verdade, nem somos melhoros do que ninguém, mas nós podemos, de uma certa forma, contribuir naquilo que a gente pode contribuir, que é a cultura, o conhecimento, muitas vezes tem jovens inteligentes aí, não é? Numa determinada área de conhecimento pelo fato de que não tem nenhuma gramática às vezes, não é verdade? Não tem uma apostila, não tem nada que poderia levá-los a passar. Eu me lembro que uma vez eu emprestei, eu odeio uns livros que eu tinha aqui para uma pessoa que ia fazer marinha, ela só estava com problema em português, ela estudou, estudou, me deu uma notícia excelente que tinha passado, entendeu? E eu fiquei muito feliz com isso, porque os livros de português foram aproveitados realmente por ela, passaram, não é? Eu me lembro numa época, quando eu cheguei logo a Sobral, em 90, eu me lembro que um grupo eu fiquei muito satisfeito com aquilo ali, eu fiquei extremamente feliz com aquilo. Um grupo de pessoas, inclusive pessoas maduras, de 34, 35 anos e outros mais que gostavam de estudar e que queriam estudar português não tinham como, não é? Quando eu digo estudar português é assim, você tem exercício, tem uma TT, para resolver daqueles assuntos que são concordância, regência, aquela coisa toda que a gente já conhece. Essas pessoas não tinham nada disso. Aí me procuraram, porque me viram lá em dois colégios, aí ouviram falar não é varista, é sempre assim. Aí procuraram e disseram assim, varista, dia de sábado, você pode dar aula, a gente queria me pagar no começo. Aí no começo, eles queriam me pagar para eu dar aulas ou ministrar aulas para ele, só que eu vim ver que eles tinham dificuldade. eu disse, não, não precisa ir de aula, não, não precisa ir pagar, não. Eu disse isso. Então, eu xerocava, fazia uma coisa, fazia a outra, eles também xerocavam, material, toda semana a gente resolvia de ir de salto, corremos para um colégio, aí depois não deu mais certo, fomos para outro, eram umas 5, 7 pessoas e eles estudaram durante bem um ano. quando terminou aquilo ali, eles, cada qual foi para o seu lado, mas eu tive a link, de vez em quando, eu recebi a notícia que eu não tinha passado alguma coisa, entendeu? A maioria era muito matemática, mas não era muito português. Então, bastava o português ou haver um equilíbrio para que eles pudessem usufruir ou obter melhores resultados nas provas às quais eles pudessem se submeter. e isso me deixou bastante feliz, não foi só lá não, não foi só essa, aconteceu várias vezes, outra vez aconteceu com, vou contar um fato aqui, uma senhora lá em Sobral, onde eu morei, morei 10 anos, ensinei 30 anos, mas morei 10, uma senhora me procurou, eu ensinava no colégio Sobralense, que era o Gerson Sobralense, ela me procurou e eu perguntei, ela disse, não é porque meu filho, você é professor do meu filho, e ele disse que você ensina português, você podia me dar uma ajuda, era diretora de um colégio, era diretora de um colégio e pediu para eu ministrar umas aulas às vésperas do vestibular. Os outros colégios tinham aulões, aquelas aulas que reúnem 200, 300 alunos ou mais, e ela viu aquilo e pediu para dar umas aulas, me parece que era redação, era gramática, eu era mais gramática, e eu me lembro que eu cheguei um dos colégios daquele mais simples na época e era aluno do corredor em todo canto, quando eu assistia essa aula, rapaz, na época minha filha estava, tinha acabado de nascer, fazia pouco tempo, tinha nascido, e eu ministrei essas aulas e eu disse a ela que não prestava para dar nada, era só uma vez, eu ia uma vez, era bem duas horas resolvendo exercício para ir. E aí, quando foi, um aluno que era deficiente me chamou a atenção, ele deficiente, participava com alegria, com força, aquela coisa de gente que gosta de vencer mesmo diante dos obstáculos, ela carregava consigo do próprio corpo, era um problema na perna que andava com dificuldade e esse aluno que a gente passava ele respondia e tudo mais, eu fiquei muito feliz com a presença daquele aluno, porque às vezes o aluno faz o professor mais feliz, existe isso também, não adianta entregar não, certos alunos fazem-nos mais felizes, pela maneira como ele atua na sala de aula, a maneira como ele se dirige a nós, a maneira como ele se interessa pelo que a gente repassa, isso é inquestionável, a gente se sente bem nessa situação. Então, quando foi, digamos, um ano ou dois anos, eu não sei onde foi que eu cheguei num setor da cidade que ele estava trabalhando e ele disse, olha professor, depois daquele dia eu guardei toda o matéria daquelas aulas e eu que tinha dificuldade, não tanto dificuldade, mas eu tinha certas dúvidas em algumas coisas da língua, aí eu equilibrei e passei e agora eu estou nesse trabalho aqui, morto e feliz. Foi algum setor que eu fui lá e eu, também fiquei feliz com a situação daquele aluno pelo fato de ter assistido aquelas aulas e eu achei interessante que a mulher que me pediu para eu ir, ele fez o que a gente chamava antigamente de vaquinha, uma cooperação entre eles e deu de presente uma boneca para a minha filha que ficou nascida recentemente. Eu fiquei tão feliz porque naquela humildade, com dificuldade, eles compraram uma boneca cara, e me deram de presente para eu levar para a minha filha que tinha nascido recentemente. São coisas que nós passamos que no meio de tanta turbulência, tanta situação que a gente vê desagradável, difícil, principalmente no momento atual, mas a gente viveu essas coisas recentemente, nos faz pessoas felizes quando a gente imagina. Apesar de como eu frisei lá no começo desse nosso encontro, dessa nossa interação, houve aqueles momentos desagradáveis, na infância, por exemplo, e outros mais que a gente passou, mas existem esses momentos felizes, como esse que ocorreu com esse aluno e outros mais, depois eu vi outros também que haviam passado, pessoas pobres que tinham dificuldade, que estudaram, passaram em alguns concursos e se entregaram, ou seja, passaram a ter condição de levar o cão para casa, com o suor do rosto como deve ser, trabalhando honestamente. Bem, então está aí a gente conhecendo um pouquinho desse Guaibano que tem destaque na educação no estado do Ceará e nós vamos para mais uma pergunta e agora vindo do Soriano Ribeiro para a gente concluir esse segundo bloco nessa entrevista com o professor Evaristo Santos. Com você, Soriano. Obrigado, Graubécio. Só reforçando aqui, a gente conversava anteriormente com o professor Evaristo a possibilidade de ele repassar um pouco do seu conhecimento para alguns laiubanos que queiram aprender português, principalmente quem estiver objetivando fazer algum concurso nos próximos meses, a gente conversava sobre essa possibilidade. se Deus quiser aí, a gente vai conseguir colocar em prática em breve. Professor, eu quero te perguntar o seguinte, o senhor teve algum contato com o nosso ex-secretário de educação e uma pessoa maravilhosa chamada Chico Assinção, o senhor teve alguma experiência, algum contato com ele? se teve, o que é que você pode falar do seu contato e a experiência com o professor Francisco Assinção, o nosso Chico Assinção? É uma honra falar do Chico Assinção. Eu houve uma época e quando eu fazia o UFC, eu não estou bem lembrado, porque eu sempre fui assim, um pouco avoado às vezes para as coisas ao mesmo tempo. Eu sou eclético, eu fico cuidando de várias coisas ao mesmo tempo, a gente se atrapalha. E quando a gente terminava a faculdade, a gente tinha que fazer um estágio. Você procurava uma escola pequena, podia ser uma escola grande também, e ia ministrar algumas aulas, era mais ou menos assim. E a universidade ficava inteirada a respeito disso, ficava a par disso, e você logicamente era como se fosse uma espécie de estágio. E eu me lembro que a minha mãe procurou lá em Guaiúba, e ela parece que andou batendo em portas erradas, ela não conseguiu. E aquilo me deixou uma tristeza imensa, uma tristeza já superada pelo encaminhamento e pelo desenvolvimento das coisas. e uma vez inesperadamente, me parece, tem dois anos, uma coisa assim, porque esse estágio parece que a gente poderia fazer um pouco antes, eu não sei como era bem a história não, só sei que era uma coisa que a gente, quando passa 20, 30, isso aí foi bem há 40 anos, há 30 anos, a gente esquece, ou pelo menos fica um pouco daquilo na gente. E ela, depois de algum tempo, o Chico Assunção me viu e perguntou se eu não queria ensinar lá no dia de outubro. E eu fui usar exatamente isso, ele pediu para ensinar no colégio no qual ele era, no qual ele era diretor, e o convite foi uma honra. Ele foi humilde, ele chegou para mim e disse, ah, para melhorar o ensino, disse aqui, mais ou menos assim, ele veio com humildade, é uma coisa muito bonita, as pessoas humildes dificilmente elas merecem o não, e ao mesmo tempo se viu para a minha causa, que era, no caso, aquele estádio. E eu ensinei lá durante um certo período. Então, a recordação que eu tenho dele é uma recordação muito boa, porque ele, digamos, ele foi gentil, ele foi generoso, e a generosidade é uma virtude imensa, ao lado da tolerância, é uma coisa muito boa de se lembrar das pessoas generosas. E eu fiquei muito feliz. Eu só lamentei que eu não pude continuar, porque eu tinha que me desvincular de lá com o tempo, porque era que uma coisa vinha de Fortaleza, tinha que viajar, tinha outras atividades lá, tudo mais, em Fortaleza, era uma coisa assim. Inclusive, até no estágio, eu tinha que ter só um dia que eu podia vir, que era o dia de segunda-feira, ou era terça, parece que era terça. Então, a recordação que eu tenho dele é uma recordação muito boa, de muitas generosidades, que Deus o tem onde quer que ele esteja, ele nos deixou, já faz alguns anos, recebi a notícia de forma muito triste, como eu também recebi de outros aí, durante esse período, pessoas amigas com quem eu tive a oportunidade de conviver lá na adolescência, como o João, o João de Mano, que foi a pessoa que me emprestou o livro de português no primeiro, na quinta série, a minha mãe recorreu a ele, ele anunciou o João Limão, uma pessoa maravilhosa, fiquei muito triste aqui quando eu soube do falecimento dele, faleceu, não foi? Então, assim, então, isto que eu tenho, a recordação do Fica Assunção, foi exatamente essa, como também eu tenho de outros, não é só dele, aliás, não é só dele, não é só dele, eu tenho também do Luciedo, o Luciedo, quando a minha mãe o procurou para poder conseguir algum local, assim, você não tinha uma maneira de eu começar a ensinar, ele era diretor no Colégio Joaquim Albano, na Ponta Vieira, e uma professora tinha que se afastar por um período e essa vaga chegou até mim, e eu fiquei extremamente feliz, e pelo que você pode ver, é uma coisa extremamente, uma atitude bastante elegante, gentil, generosa, uma pessoa que arruma um estágio de uma pessoa que pouco me conhecia, tinha me visto poucas vezes, ou seja, eu comecei a me desenvolver fora de Maiú, eu não consegui ir lá, o Fica Assunção conseguiu para Pacatuba, e o Luciedo me conseguiu para Fortaleza, o Luciedo me conseguiu para Fortaleza, e eu trabalhei como professor substituto durante o período, durante o período, talvez uns quatro meses, cinco meses, coisa assim, e no ano seguinte eu comecei com outro colégio que foi o colégio que eu coloquei aqui, Floriano Teixoto, na Barra do Ceará, e aí vieram os colégios a partir daí, certo? Então a recordação que eu tenho dele é essa, viu? Da generosidade da pessoa muito boa que foi naquele momento que a gente precisava, a gente conhece as pessoas nesses momentos, né? Evaristo, obrigado por ter boas recordações do meu tio, Francisco Assunção, fico muito feliz e emocionado. Eu também fico. Não, Evaristo, pois não. se houvesse aí deu um silêncio, então eu quero aproveitar e lhe fazer uma outra pergunta. Eu recebi um material do Augustinho Neto. Você também teve alguma experiência, alguma vivência com o Augustinho Neto? Eu acredito que sim. Quando eu tinha... Primeiro, se você puder explicar para o Guaio Bando quem é o Augustinho Neto, eu lhe agradeço. Eu vou tentar me lembrar porque eu li alguma coisa sobre ele, mas a gente esquece que é muita coisa do Augustinho Neto, mas eu vou tentar, tá certo? Quando eu tinha... Eu me lembro que em 71, a igreja grande, igual o pessoal chama uma atriz, ela foi... Parece que ela foi reformada, ela passava por uma pintura, principalmente nos altares, porque são três, não é isso? Faz tempo que eu não vou até aquela igreja. Então, passava por uma espécie de reforma. E, é claro, incluía principalmente a pintura dos altares, né? E a mãe foi deixar um café, me chamou, e quando eu cheguei lá eu vi um rapaz pintando, com o cabelo grande, né? E eu me lembro que o nome dele era Augustinho. As pessoas falavam que era Augustinho. Ah, o Augustinho, o Augustinho, era o que a gente ouvia falar. Ah, o Augustinho está lá? Que hora que ele sai? Aquela coisa... Tudo bem. E depois de muito tempo eu costumo comprar uns vídeos chamados Anuário Poético dos Poetas do Brasil. Aquele grupo de poetas que não tem uma certa oficialidade, não é o termo bem adequado, mas eu digo oficialidade, aqueles que não são bastante conhecidos, como acontece com muitos, o pessoal insere em determinadas escolas literárias, estilos, e o livro traz uma faixa de bem uns cem a duzentos, é muita gente. E quando eu observei tinha um nome Augustinho. Quando eu olhei tinha um nome Augustinho. E uma outra coisa também que eu observei é que ele participava de duas ou três academias, uma das quais primeiro ele parece que ele foi pintor, o que faz jus àquilo que eu vivenciei naquela situação quando eu tinha meus dez anos, que eu me acompanhei a minha mãe, e ele fazia parte também da academia de Uruguaiana, me parece, uma coisa mais ou menos assim. Ele participava de mais duas localidades, inclusive tinha poemas lançados no Rio de Janeiro, está certo? E quando eu observei esse lá de Guaiú, Agostinho Neto de Guaiú, nascido em 1929, está certo? Então, eu fiz um vínculo e certamente era esse Agostinho que naquela época estava ajudando, digamos assim, naquela reforma da igreja de Guaiú na parte que cabia mais a ele, que era concernente à pintura do altar, daquele estilo dela lá, está certo? Então, esse foi o que eu vivenciei. E aí me veio a seguinte pergunta, será que o pessoal de Guaiú conhece o Agostinho? Será que conhece? Foi isso que eu pensei. Por isso que quando vocês me convidaram para esse trabalho de vocês, para integrar, assim, digamos, de uma certa forma, participando da live, eu atendi repassar essas informações sobre ele, a biografia, tem um grupo de poemas, coisa dele, mas eu só pude mandar tá sem o áudio, Galvestre. Sem o áudio. Live. Galvestre? Galvestre, pode falar, garoto. Acho que tá tendo algum problema técnico com ele lá, pessoal. Tá ouvindo? Não, a gente tá te ouvindo. Estamos, né? Ah, melhorou. Pronto. Perfeito, ok. Então, muito obrigado aí a todos e vamos continuando, né? Já para esse segundo bloco, encerrando, vamos para o terceiro bloco dessa noite e, obviamente, nós estamos aqui, né? Trabalhando em nome de Fábio Geladão, no bairro Santo Antônio, em Guaiúba, onde tem aquela cerveja gelada, onde você estiver, especialmente, Fábio Geladão, é parceiro aqui do Instituto Águas do Vale e você pode aí fazer o seu pedido através do zap nove oito oito quatro um, aliás, oito 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 quatro onze quatro um, repito, oito 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 quatro onze quatro um, tendo aí o nove na frente, né? Também, a gente trabalha em prol de Sur Hall, o Templo do Entretenimento, que vai trazer no próximo dia treze de novembro de Fiveres, com Augusto, é isso mesmo. Se você ainda não tem aí a sua mesa, pode já procurar, são mesas limitadas e com certeza junta aquele grupo e vai para o The Fiveres no próximo dia treze de novembro, né? Lá no Sur Hall, que é o Templo do Entretenimento. E aí você já pode buscar informações sobre, né? A sua mesa ou até mesmo já adquirir, porque quanto mais cedo, melhor. E aí você pode adquirir através do número nove oito sete trinta e nove cinco sete zero dois. vou repetir, nove oito sete três nove cinco sete zero dois. Então você vai aí para curtir dia treze de novembro de Fiveres, com Augusto, lá no Sur Hall, o Templo do Entretenimento. Vamos continuando, especialmente agora o nosso terceiro bloco já chegando, mais uma rodada de perguntas com ele, professor Valberto Feitosa. Obrigado, Talvez, seu cabadanado, rapaz. Grandes internautas aí, Guaiubano. A gente faz esse trabalho para o Guaiubano, para o Guaiubano, conhecer outros Guaiubanos. Porque a gente percebe que atualmente, como, por exemplo, eu, Evaristo, muitas outras pessoas aí do passado, de um passado longínquo, como o professor Lucieudo, e de um passado recente, como o professor Evaristo e outras pessoas, nós nos afastamos de Guaiubano, até porque nós fomos construir a nossa vida, tá certo? Pelas oportunidades que surgirem em outros locais, para que a gente pudesse crescer também, pudesse representar o município também. não é porque você não está lá em Guaiúba que você não esteja representando o município, não. Você está representando sim. Por exemplo, lá na Universidade Federal do Ceará, se você chegar no departamento de Guaiúba e perguntar assim, quem é, Valberto? Ninguém conhece. Mas Guaiúba, todo mundo conhece. Um rapaz, aquele cara lá de Guaiúba e tal, fez graduação, mestrado aqui. Então, a gente faz esse trabalho para que o Guaiúbano conheça outros Guaiúbanos. Histórias empolgantes. Histórias que motivam os outros Guaiúbanos para mostrar que ele também pode conseguir. Pô, se eu consegui, o Evarejo conseguiu, o Professor Luceno conseguiu, todas as outras que passaram por aqui, por que você não pode conseguir? Você consegue também. Então, esse é o nosso intuito, é nós trazemos cultura, nós homenagearmos aqueles que a Câmara que os órgãos públicos oficiais não homenageiam. Então, essa é a nossa função. Tá certo? É homenagear essas pessoas. Tá bom? Porque, por exemplo, o professor Evaristo, ele foi, aqui no seu currículo, receber o título de educador notável pela Câmara dos Vereadores de Sobral. A gente pode receber todos os títulos do planeta, mas se você não é homenageado na sua terra, fica um vazio. Fica um vazio. Fica algo que está faltando. Está faltando. Está certo? Então, aqui, o Águas do Vale é esse momento, é essa pessoa que, essa instituição que não é uma instituição oficial, o que eu quero dizer oficial? Uma escola, um ente da Prefeitura ou da Câmara. Está certo? E aí, a gente está fazendo esse trabalho, porque a gente percebe que o Guayubano, que está lá fora, batalhando, que estudou, sem muitos recursos, como eu, que vinha lá de Guayuba para Fortaleza, é varejo de bicicleta. Eu passava a semana na Universidade Federal do Ceará. Eu dormia lá dentro da Universidade Federal. Eu me orgulho disso. Eu me orgulho disso. Passava lá, os professores me protegiam. Tinha gente que queria me tirar de lá. Não, você não pode dormir aqui, não, porque tinha os gabinetes dos professores. Você sabe que cada professor tem um gabinete. E o professor me prestava seu gabinete, ficava lá a semana toda estudando com os livros dos professores e tudo. Deixava eu dormir lá. E aí, eu vinha em bicicleta e aquilo, até brincava com aquilo. Eu ando numa coisa que tem 18 machos, um carro só tem 4, só tem 5. Eu brincava com aquela minha situação. Tá certo? E aí, a gente, não ser homenageado na terra da gente, fica um vazio. Então, fica uma dica para a Câmara Municipal de Guaiúba, para os vereadores que sempre estão nos assistindo aqui, que cada ano pergunte às pessoas do passado, rapaz, quem é que poderia ser homenageado a pessoa que nos representa? Aí tem professor Evaristo, professor Ucieldo, sabe? Tem um amigo meu lá de Água Verde, professor da Universidade Federal do Ceará, do Departamento de Matemática, Professor Alberto. Tem um outro guaiubando aqui, que a gente quer fazer uma live sobre ele. Professor de Física, do Departamento de Física, professor titular da Universidade Federal do Ceará, membro da Academia Cearense de Ciências, professor Josué Mendes, que foi meu professor na Universidade Federal do Ceará. A gente vai ter uma live sobre a pessoa aqui, para que o guaiubano conheça esses guaiubanos. Não são esses que estão aí não aí, tá certo? Esse bando de picareta que existe por aí não. Existem guaiubanos que representam bem o município, porque tem um cara de picareta que usa o nome de guaiúba. Tem gente até que não é de guaiúba dizendo que é de guaiúba nas postagens. Só para você ver como tem picareta. Rapaz, mas o que tem de picareta nesses locais? Então, a gente está aqui para mostrar um guaiubano de sucesso. Um guaiubano que representa a guaiúba de maneira íntegra. Não é um guaiubano que sai nas páginas policiais, não. É um guaiubano que é membro da Academia Cearense de Letras. Então, se a Câmara for homenagear aí, homenagear o professor Evaristo e vários outros camaradas aí, tá certo? Tem uma comenda que eu recebi da Câmara e eu agradeço aí ao meu amigo Sargento Linto, que foi presidente da Câmara. Na época, eu recebi essa comenda. Depois, eu também recebi uma homenagem. Aí, foi para a vereadora Cleuga. Agradeço, um abraço, forte abraço para ela. mas eu não quero isso só para mim, eu quero para os meus outros amigos guaiubanos como o professor Evaristo, meu amigo, sempre nós nos encontrávamos na Praça do Cruzeiro para nós conversarmos. E aí, Evaristo, a minha pergunta vai em direção do que eu estou falando. Existe aqui em você, já que você disse que queria falar de que vai ter coisas boas ou vai ter coisas ruins. Você falou aqui no início. Você sente esse vazio, Evaristo? Essa coisinha, rapaz, eu recebi em Sobral, rapaz, eu recebi... Você recebeu duas homenagens lá em Sobral, não é isso? E o educador e... Acho que tem outra aqui. Eu acho que deve ter sido. Você sente essa coisa? Você tem? Não, não, não. Sinceramente. Olha, eu vou dizer que toda a sociedade para você, eu, como eu já frasei, como eu já ressaltei, eu me sinto perfeitamente bem. Inclusive, até na Academia Cearense da Língua Portuguesa, eu não pedi nada assim para ser homenageado. Lá em Sobral também, inclusive, da Solenidade Sobral, nem sequer não participei. eu não fui, mas não que o despreze, eu tenho respeito por eles, é porque no momento, naquele período, está passando um problema imenso, tá? Uns problemas aqui, né? Bem pessoais, e não foi possível ir no dia. Os problemas me atrapalharam completamente, e as pessoas de lá, inclusive, uma senhora que ligou para mim, algumas vezes, gente maravilhosa, mas não pude manter o contato depois, e eu não pude participar, então eu fico afastado dessa forma. E eu não busco muito essas coisas, não sabe? Com seriedade. E nem em Guaiú, nem em La Fona, em cidades maiores por onde eu passei, né? Eu trabalhei. Em, digamos, Canaíba, Terezina, Moçanó, e em Guaiúba, também não. O que eu me preocupo mais é com o direcionamento da juventude lá, né? A juventude, eles terem oportunidades, que você, logicamente, podem ser veículos em relação a isso, né? Eles terem mais oportunidades para poder, eles fazerem como você fez ou da mesma forma que eu fiz. Ou seja, que as oportunidades não sejam direcionadas só para alguns, e outros fiquem de lado, sem condição de, digamos assim, de aproveitar suas potencialidades, né? Porque, de repente, você pode ter um grande cidadão, você pode ter um indivíduo que melhore, seja útil para a sociedade, para a família dele e para ele mesmo. E isso pode ser castrado pelo meio do qual ele faz parte. Pode ser castrado. Então que façamos uma maneira de dar oportunidades às pessoas, principalmente pessoas pobres, que às vezes existem pessoas pobres super inteligentes nesses colégios, mas parece que elas não são visíveis, elas não são enxergadas. Só são enxergadas aqueles que têm algum poderzinho, não é isso? Que são reverenciadas, ou que são mais lembradas, entendeu? Nesse sentido. Então, é nesse sentido. Mas se houvesse... Mas é variante, você sabia que tem cara que é tão incompetente, tão incompetente, que ter as oportunidades não é nada. Você sabia disso? Existe. Porque aí, em Guaiúba, eu conheço pessoas que tiveram mais condição do que eu, do que você, e quando eu olho para a pessoa, eu falo, rapaz, é o sinônimo da incompetência, é o incompetente de marca maior. E o pior, e o cara ainda ocupa cargos altos em prefeituras, em tudo, eu digo, mas com incompetentidez, rapaz. Sabe, eu acho assim, que graças a Deus que aí é a justiça, sabe? É a justiça que a gente tem. Pô, a justiça divina. Porque tem gente que com poucas condições, às vezes é dada uma oportunidade tão pequena, e esse camarada, ele abre, ele faz uma lacuna, né? Do tamanho do reunido. É verdade. Tá certo? É aquilo que se chama produzir frutos, né, amigo? Há pessoas que produzem frutos, pouco elas multiplicam, né? Você tem razão. E, Roberto, aproveito até a sua fala, que, por sinal, é muito boa nesse sentido. É o que eu costumo dizer aqui, até em casa mesmo, para outros, meu amigo, é o que nós chamamos de motivação interna. Às vezes, as coisas, mesmo diante de situações espinhosas, não é isso? De pedregulhos, de situações difíceis, há pessoas que têm uma motivação interna e se revertem isso a favor delas. Ao passo que existem outras que têm as condições, mas parece que não têm aquela motivação interior para poder realizar, e aí perdem tempo, etc. E isso extremamente não é positivo. É algo extremamente negativo. Galbésio, eu passo a palavra para você, Galbésio. Ok. Então, está aí, né? A gente, tendo essa participação hoje com o tema, um vaiubano de destaque, de destaque, na educação do Ceará, o professor Evaristo Santos. E na sexta-feira, hoje, dia 15, onde nós estamos, exatamente, trazendo para todos vocês. Já passo aqui para o nosso segundo entrevistador da noite, o professor Cláudio Peixoto, nessa terceira rodada. Evaristo, você falou agora... Cláudio, deixa eu só lhe cortar. Falando nisso, para concluir o meu pensamento, nós temos, exemplo aqui, o Cláudio. O professor Cláudio aqui, historiador. Está me ajudando aqui num trabalho de maneira voluntária, a gente resgatando a história da igreja evangélica em Guaiúva. Pesquisador. Para ser pesquisador, não precisa, pessoal, para ser pesquisador, gente, o cara que é pesquisador, não precisa de negócio de título, de médico, doutor, não. Quem pesquisa, pesquisa. O cara, um verdadeiro pesquisador, se o José Faltair, dentro da selva amazônica, ele vai pesquisar, ele vai estudar. É isso mesmo, amigo Valberto. A gente pesquisa com as ferramentas que a gente tem e tendo sempre boa vontade, dedicação em tudo que a gente faz. Evaristo, você falou aí na fala do Valberto sobre motivação interna. A gente sabe que os caminhos que você percorreu para chegar até o ponto atual, como professor, como um profissional sério da área que atua, com muita dedicação, esforço. Isso foi caminhos e trajetórias, dificuldades, avanços e tudo mais. E eu sei que você tem essa força interna, essa motivação interna que lhe fez caminhar cada vez mais. E tem uma, gostaria que você me confirmasse ou não, um relato de que você, quando estudava na Pacatuba, você ia a pé, ia para a escola a pé. Então, assim, com essa sua trajetória estudantil, acadêmica, profissional, o que lhe motivou mais a querer seguir adiante? E você tem alguma lembrança, aquela lembrança X que você tem durante esse tempo da sua, o início da carreira profissional? Poxa vida, eu tenho essa lembrança que me marcou e que não me fez desistir da minha carreira profissional. Hoje eu sou professor Evaristo, pai de família, eu sou tio e você é um referencial para os seus sobrinhos, mais uma vez eu coloco aqui, conheço alguns sobrinhos, a Luana, a Luma, a Luciana, então são sobrinhas que tem você como referencial. E aí, assim, qual a lembrança que você tem lá no passado, no começo da sua trajetória profissional, que você lembre e diz, poxa vida, isso me marcou e eu não esqueço até hoje, isso me fez caminhar cada vez mais? As coisas, né? Porque as coisas, elas não são isoladas. há um vínculo com a interação. Às vezes a gente fala de interação mais no sentido da comunicação entre duas pessoas ou mais, mas existe essa interação até entre os fatos, as coisas não são assim isoladas ou não. No primeiro lugar, foi a minha mãe. Sempre ela. No seguinte sentido, eu nunca vi minha mãe reclamar de nada. Ela podia estar bem, podia não estar, podia estar com o necessário, podia não ter. Eu nunca vi reclamar, sabe? é de nada, isso, daquilo, ela não reclamava não. Então aquilo ali, quando eu me lembrava dela, dava força, né? Dava força de continuar, assim. Esse negócio do andar a pé com vocês, isso é verdade. Para começar de Guaiúba para lá, para o colégio, eram seis quilômetros, quatro dos quais nós pegávamos a famosa carona, né? E quando chegávamos lá naquela estrada, ficávamos naquele espaço que era o macaco, hoje em dia que só vinha na hora de sonho, tem que contar o sonho com aquilo, não tem porquê. Aí, é interessante, as coisas ruins ficam de uma certa forma, não sei, dizem que é o inconsciente, né? Atuando. Aí, aquilo ali, a gente andava a pé. E muitas vezes, na ida para a Pacacu, de Guaiúba para lá, nós íamos muitas vezes de carona, às vezes era o amigo que ajudava o outro para agarrar para passar, a gente tinha uma pessoa igual que me ajudou muito. Aí, só que quando chegava lá, nós tínhamos que caminhar aquilo, muitas vezes pegava uma chuva, você andava dois quilômetros para pegar uma chuva. Você sabe o que eu penso hoje em dia, essa pergunta excelente de mostrar isso? Quando eu vejo esse povo com preguiça de se acordar, às vezes, pessoas jovens, às vezes, o carro deixando na porta, em alguns lugares, sempre existe isso, não vai existir em algum lugar. Eu digo, meu Deus, como é que pode? E a gente andava seis quilômetros, às vezes, na volta, por exemplo, se você tivesse aula de sábado, aí a carona era mais difícil, você, às vezes, ir até meio de lá para Guaiúba. Digamos assim, sob o crivo da chuva, ela podia vir. Eu me lembro que eu tinha um primo que foi profo de pai e mãe, aí ninguém quis acolher, ninguém quis acolher. morou na casa de um, morou na casa de outro, aí ninguém quis mais, aí para não ver. Aí levamos lá para casa, minha mãe levou ele lá para casa e ele estudava, era muito inteligente, muitas vezes, tirava notas melhores do que as minhas. Por isso que eu falo muito desse negócio, aliás, a vocês, que a gente, às vezes, tem oportunidade de abraçar e outros não tem quem abandonar. Eu me lembro que uma vez nós fomos a pé, fazíamos a sétima série e quando chegamos ali depois do alto, que o povo chamava alto, as cajazeiras, meu amigo, veio uma chuva daquelas torrenciais e eu nunca me esqueço do que ele disse. Ele disse da seguinte maneira, pegou o livro, ficou todo molhado, ele jogou no chão e disse, nunca mais eu quero saber de estudar. A vida estudantil, aquele meu primo, se encerrou naquele momento, mais inteligente do que eu. Eu, claro, quem sou eu, humilde professor, para dizer que ele era mais inteligente do que eu? Mas pelo menos do grosso modo, pelas notas que obtinham as vezes, que ele obtinha melhores do que as minhas, principalmente porque era milagre por isso e ele era em português e matemática e nas matemáticas de cálculo e etc. Entendeu? Então nesse sentido que eu digo, que era mais inteligente. Talvez seja, talvez não seja. Então, ele encerrou a vida estudantil para ele naquele momento ali. Foi fazer essa bocinha. Trabalhar. Começou a trabalhar com servente, com pedreiro aqui de Fortaleza, foi não sei para onde. Depois foi morar lá para a região norte e eu não vi mais. Não vi mais. Então, por aí você vê como era um caminho difícil. Me deixou ali e eu vi muitos outros fechados também. Outro que eu me lembro era muito um raciocínio rápido. Um raciocínio rápido que é, digamos assim, uma coisa extremamente positiva em certas tarefas e certos tipos de trabalho. Também abandonou o terceiro ano primário. as notas dele também eram melhores que as duas. Lá no primário, não pôde seguir mais esse, não teve nem sequer a oitava série ou a sétima série. Deixou a imagem, né? E não estudou mais. Então, há muitos relatos de pessoas que eu conheci aí nessa situação. O que é extremamente triste, desagradável. Essa motivação vinha desse sentido. Você tem que tem a motivação interna. Você querer, você ter aquele objetivo. A palavra objetivo significa isso, você colocar algo como mira, algo a ser atingido. E você tem que atingir com as suas forças, da maneira que você puder, desde que você não atropele ninguém, não passe por cima de ninguém, não denigra o outro o seu semelhante, mas que você consiga com armas honestas. Dessa maneira que eu conheço. Muito bem. Então, a gente já continua agora, ainda nesse terceiro bloco, que a gente já está com quase, já estamos aí a uma hora e quarenta minutos de conversa, de live, de entrevista. Eu descendo aí a possibilidade do professor Evaristo, mas a gente passa aqui para o nosso entrevistado também, Soriano Ribeiro, para a sua pergunta. Ô, Glaubercio, Soriano, só um minutinho. rapaz, quem está aqui Evaristo é o nosso amigo Adalberto. Lembra o nosso amigo Adalberto? Claro. Está aqui com a gente, viu? Mandando um abraço aqui, dizendo que você é o mago da língua portuguesa. Nosso amigo é Adalberto, viu? Um pouquinho. Meu amigo Adalberto, amigão. Lembrança dele, viu? É o irmão Adalberto, né? Soriano, me auxilia aí, que eu já estou velho. É o Adalberto, é o irmão do Dão, é? É, o Adalberto é o sobrinho. Filho do Chico do Dão. Ah, só gente boa ali, rapaz, o Dão, o Adalberto, pessoas maravilhosas, sabe? Tão saudade desse povo. Um povo maravilhoso, inclusive a mãe dele era muito amplia da minha mãe. Uma vez ela veio, eu acho que ela veio até de um caso e foi para uma missa aqui perto. Não me lembro. é da minha idade. Eu moro aqui, no Brasil, É aqui perto, ela veio aqui e foram ali, essa minha mãe. Ela trouxe, né? Consigo. Pessoas maravilhosas, pessoas de Guaiúba, pessoas tradicionais e deixam aquela lembrança maravilhosa. O Dão, o Dão, o Dão, me lembro dele, uma pessoa muito alegre, né? Que passa positividade para a gente. Mas, esse povo é demais. E o Dão? Eu tive a honra de ser professor de um sobrinho do Dão, né? E é filho da irmã dele, né? E, rapaz, é um excelente aluno. E, ele chegou assim, ele foi até mim e disse, olha, eu sou filho da Lutinha. E eu fiquei emocionado, né? De ver um filho de uma pessoa de Guaiúba, que é amigo da minha família, da minha mãe, e ele passou bem, passou para a engenharia elétrica, curso difícil, né? Quando se está, principalmente, para entrar, talvez seja mais fácil, mas o curso é um curso extremamente difícil, né? E ele passou e eu não o vi mais, né? Mas um dia o Dão me falou a respeito dele, eu fiquei muito alegre pelo que ele tinha conseguido, entendeu? Foi isso que eu falo. Pessoal, eu quero mandar um abraço aqui também para a Ana Vlad, sempre está aqui com a gente, que é a mãe, do José Paraújo, está sempre com a gente aqui, tá certo? Um abraço para ela. É, varejo, é sempre bom a gente falar dos nossos amigos, né? O Adabé também foi meu amigo, lá de Centro Cívico, lá no Centro Educacional Manoel Baltazar, assim como o nosso amigo Drade, aí seu vizinho, né? Gente boa, tá certo? Que passou dessa vida para outra, né? Uma pessoa que deixou muita saudade. amigo Soriano, passar a palavra para você. Ok, grande Valberto. Também aqui lembrar, né? A Ana Luísa Martins, dando boa noite para todos os professores. Mandar um abraço também para o Adalberto, porque nobre avarista foi através do Adalberto, né? Adalberto Sobrinho, que chegamos até você, que no caso você é a joia desta noite. Então, Adalberto, obrigado aí pelo contato, o Adalberto também, sempre dando umas ideias para a gente aí, de pessoas que a gente possa entrevistar. Na próxima sexta, dia 22 de outubro, nós vamos entrevistar a professora Luciene Rodrigues, que também é conhecida por Luciene Alvino, né? E aí a dona Luciene aqui em Guaiúba é a nossa referência de português, grande Valberto. Não sei se você lembra dela. Lembro. Lembra dela? Eu me lembro pouco, porque eu me lembro só do seguinte, o seguinte, ela era professora do Baltazar em 83, e eu costumava ir para Guaiúba nessa época, principalmente nas férias, que na época eu já estava na UFC, eu entrei na UFC em 82, e durante o final, aliás, no período final do ano, aquela menina que ficava de recuperação com ela, se socorria comigo. Aí, o Dádio, o Adalberto, aquela turma todinha que faz aquela geração maravilhosa. Eu tenho saudade, é o pessoal de Guaiúba que deixou assim sua marca, aquela geração do Dádio, o Chico, o irmão dele, o Ayrton, o seu Valdemar, que não estudava no meio deles, mas era também naquela geração, 66, 67, ao menos nesses anos aí, e o pessoal marcou na mente da gente, a gente se contava, ia para as festas, era uma coisa maravilhosa, era uma coisa maravilhosa. E aí, eu só me lembro dela nesse dia, que eu, às vezes, chegava no final do ano, que ficava de recuperação com ela, me pedia para socorrer. E aí, a gente ministrava umas aulas, eu iniciando, naquela época, eu ainda não ensinava em lugar nenhum. Aí, algumas vezes, eu fui e dei aula para eles, para eles passarem na prova dela. E parece que deu certo. O Alejandro também estava, o Simval, nessa mesma turma. Era um grupo imenso, viu? Havia umas meninas, a Ana, da Cuba, quer dizer, era uma faixa do Enéas, eu não sei se o Enéas vai estar por aí, não era na faixa dos 30 alunos. Aquele povo maravilhoso, viu? É uma turma da qual eu sinto muito saudade daquelas pessoas daquela época, como também os da minha geração. Foram aqueles que nasceram por volta de 60, 61, e eu tive a impressão de que a Goyú, naquela época, era muito diferente. A Goyú, naquela época, tinha umas festas maravilhosas. Eu me lembro porque eu levava amigos daqui para lá e eles gostavam muito de ir para a Goyú, viu? Gostavam. Hoje em dia, dificilmente, um vai, não entrei mais contato com ele. Era um monte de ambí que ficavam curiosos, atriçando para quando houvesse outra, eu os levasse para a Goyú. Entendeu? A Goyú era um lugar extremamente importante. Fora disso, e eu também, amigos meus, de outros locais, eu disse, era da redenção, era de água verde. A Goyú era fantástica, principalmente quando havia as festas da Senec. As festas da Senec, elas tinham um poder muito grande sobre nós, jovens. A gente ficava muito feliz quando havia aquelas festas. Os desfiles da Senecista eram coisas que a Goyú teve, que marcaram e que vivem, hoje em dia, em peça na nossa memória, no nosso coração, como um ambiente feliz na cidade de Goyú. Nesse sentido. Professor, agora eu vou fazer a minha pergunta. Só complementando aí, o Enem é meu amigo, ele é um servidor da Câmara Municipal, está certo? E também professor aí da Rede Ensino Municipal. Professor, a pergunta é simples, quer dizer, até parte da resposta. Na sua opinião, quais, o qual Goyú é referência para você, né? Antes da sua, antes da sua vinda, antes da sua existência, durante a sua existência, né? que Goyubano você referencia e aí em todas as áreas, né? Na literatura, na história, na política, na administração, quem você referencia na sua opinião Goyubano de destaque? E eu não sei se você já respondeu, mas se eu não estou enganado, você comentou que falaria da palavra Goyuba. Essas duas questões. Tudo bem. Eu tenho dificuldade de escolher um Goyubano, porque assim, de momento, eu estou com aquela mania, né? De pegar, lembrando as coisas aos poucos, né? Por exemplo, depois eu comecei a imaginar os amigos aí, vinha um fato, vinha outro, vinha outra coisa, tudo mais, mas há pessoas que podem ser, você diz pessoas falecidas ou pessoas vivas? Tem também isso, né? Em que sentido você diz? não, no caso, pode ser falecidas e pode ser vivas, né? Porque elas ficam, as falecidas ficam na memória e muitos deixam seu legado. Fizeram alguma homenagem ao seu Simbalo, então? Simbalo? Já fizeram? Já, né? Todo entrevistado sempre comenta um pouco do seu Simbalo Leitão, mas o Águas do Vale tem a intenção de fazer uma live com a sua filha Fátima Leitão e amigos mais próximos, outros filhos, sobre a história do Simbalo Leitão, como também está aí na nossa intenção um documentário sobre o Simbalo Leitão. É, pode ser. Inclusive, a professora Fátima, filha dele, já passou aqui, não foi? Mais de uma vez, ele foi sorrindo aqui com a gente aqui. É, então, tudo bem, pode ser um dos, mas pode ser mais gente, viu? Eu poderia até depois observar isso e averiguar quem seria melhor, porque pode haver outros. Do Chico, já fizeram? Fica, Sussão? Não sei, não. Não, não é pronto, é outro bom, viu? Recai bem uma memória sobre ele. Esses que a gente ressaltou há pouco, né? Até aqueles com os quais, aqueles dos quais nós falamos um pouco, são pessoas que deixaram sua marca e merecem nesse sentido, viu? Sim, aí... Mas a sua área de literatura portuguesa, tem um guaiubano? Pode ser a Luciene mesmo. Luciene? Pode ser pela simplicidade dela, pela luta, e eu me lembro que durante todo esse período durante o qual eu fui professor aí, aqui, não é? E andava por outros lugares, sempre foi perguntada a professora Luciene, ela tem uma marca muito grande e essa marca que ela tem como professora tem que ser respeitada, tem que ser vista e valorizada. Ela foi a professora que passou durante a maior parte do período ensinando língua com certeza para os alunos daí. Durante bastante tempo, ela merece isso aí. Quando eu vou para essas coisas, vocês observam que eu já disse desde o início, eu não sou muito de ver só naqueles que tem titulação porque conseguiu isso, conseguiu aquilo, não. A pessoa pode ser uma pessoa extremamente simples, mas a sua marca numa localidade pelo trabalho que desempenhou ou que exerceu naquela cidade ou naquela comunidade com a qual ela faz parte. Então é uma das pessoas. Talvez eu imagine outra, mas eu não sei no momento assim que eu indicaria para ser homenageado ou alguma coisa dessa natureza. Enquanto a palavra guaiúva, é interessante, vocês colocaram, há uma versão que diz que o sentido é aqui. É exatamente esse que vocês colocaram aí, que é de onde vêm as águas do vale. Quando você pega os elementos estruturais, lá no Tupi-Guarani, principalmente no dicionário de Francisco da Silveira Bueno, que ele recolheu dados do José de Alencar, me parece, ou do Gonçalves Dias, e recolheu de outros. O sentido é esse, de onde vêm as águas do vale. E há outro também, aliás, no dele eu encontrei o sentido de enciada. Enciada. E quando você observa o sentido de enciada no dicionário de caudas ao leque, você vê que enciada é um terreno alagadíssimo, ao menos nesse sentido que ele coloca. Então, de certa forma, na palavra guaiúva prevalece aquela ideia de que é um lugar que tem água. Por isso, aí, o sentido mais próximo é esse. Agora, é bom ressaltar que os indivíduos que estudam aqueles estudiosos do Tupi-Guarani, alguns dizem que está havendo uma dificuldade metonha com relação à questão etimológica das palavras do Tupi, porque os índios, quando iam colocar um topônimo relacionado a nome de localidade, os índios, geralmente, descreviam. Descreviam, ou seja, usavam a palavra de cunho, um adjetivo, para poder expressar aquilo que eles queriam dizer. Por exemplo, Baturité, o índio, você, quando olha no Tupi-Guarani, o que é Baturité, é a serra verdadeira, a serra por excelência. Então, esse verdadeiro por excelência aduz a ideia de qualificativo, é um descritivo. E outra, por significado, terra fértil, e aí vai, são muitos, topônimos. Agora, o que é interessante, muitos topônimos, quando eles vão para o Tupi-Guarani, hoje em dia, já não tem aquela característica que o índio, que os índios verificaram e, diante o qual, eles colocaram o nome do topônio, na época dele. é interessante, vou dar um exemplo. Por exemplo, a palavra, uma palavra, por exemplo, Cajair, uma cidade, me parece, Santa Catarina, ela significa um rio, um local com muita pedra, um rio de muita pedra. se no local desaparecer o rio e ficarem só as pedras e fizerem construções, o nome vai continuar e caja ir daquela localidade. Muitas vezes, continua com o nome, embora não exista mais aquela característica, está certo? Ou seja, às vezes, o local muda devido ao desenvolvimento, devido às construções, mas o nome daquela localidade continua o mesmo. Mas o nome é realmente nesse caminho do que vocês colocaram mesmo. Está no bom sentido isso aí. Está de bom caminho. Obrigado, professor. Excelente resposta. Gostei do seu comentário. Está de parabéns aí. Eu queria chamar o nome Glauberce. Glauberce? O Glauberce não vir. Professor, a gente está prestes a encerrar, mas eu queria fazer uma última pergunta. hoje, você continua dando aula. Qual é a sua mensagem que você dá para quem quer ser professor hoje? Certo. É interessante, é extremamente interessante o que você está repassando para mim. Uma vez, eu estava em Sobral e um jovem tinha acabado de se formar histórico, ele me procurou humildemente e me perguntou o professor, Evaristo, o que eu posso fazer para ser um bom professor? O Valberto, com essas palavras dele, estavam vinculadas a isso. Uma delas é estudar. Outra coisa é ser humilde. não vai querer ser dono da verdade. Houve uma época em que se chama, é uma época que o pessoal dominado pelo pensamento medieval, se utilizava de uma frase latina que era magisterdiste. Tudo era o que o professor disse e não havia mais nenhuma outra autoridade a não ser do professor. Já houve isso na história da humanidade, principalmente na idade medieval. então hoje está um tanto diferente. O professor já é questionado, já é muito observado. Muitas vezes o aluno dispõe de um aparato tecnológico ou de certas informações que nem mesmo o professor tem. E o professor tem que ser humilde diante disso. Está certo? Não querer sempre estar acima, porque muitas vezes eu vou dar a palavra final lá no final mesmo, por enquanto eu só comento algumas coisas. Às vezes o aluno ele descobre coisas que às vezes nem você sabe. Hoje mesmo eu estava falando no colégio com o Rafa, não sei se eu me lembro, foi com as amigas, a respeito de um fato de um aluno ter mostrado uma coisa que eu quando fui verificar aquilo ali se converteu para mim em aprendizagem. Está certo? Coisa que eu não tinha vivenciado durante tanto tempo e aconteceu isso. então é muito comum acontecer esse tipo de coisa quando você exerce a profissão de professor. Então a mensagem que eu dou para aqueles que são professor é que tenham força de vontade. Leiam, estudem, se aperfeiçoem e sejam, digamos, humildes exemplos de pessoas dignas, pessoas honestas para que vocês possam repassar o melhor que vocês podem para os seus alunos. Hoje em dia as pessoas estão muito sem referência. Parece que não existe referência. Não tem muito em quem se espelhar. Talvez o que eu digo não tem ainda existem alguns. Mas esse campo está muito difícil nesse sentido de você ter alguém em quem você se espelhar. Então procure se espelhar da melhor maneira possível naqueles que são exemplos de honestidade, digamos, de conhecimento, de humildade porque esse e de tolerância. Ser professor é ser tolerante. Quem não é tolerante não aguenta um dia sequer ensinando. Principalmente em certas escolas, certos meios que são mais exigentes porque é difícil ser professor. Mas quando se tem humildade ou se tem tolerância para o outro porque também ele precisa tolerar você eu acho que pode crescer muito. Ele pode crescer nessa profissão dele. É uma profissão da qual eu me orgulho. Não tenho vergonha de ser professor. Quem sou eu para ter? Era uma profissão que deveria ser muito respeitada no nosso país. Onde quer que seja no nosso país infelizmente ela não tem os louros usando a expressão da cultura romana que ela merecia mas mesmo assim eu seria professor novo de novo e de novo. Então parabéns pelos professores. Parabéns por aqueles que saem de casa muitas vezes com dificuldade enfrentando situações adversas. Muitas vezes nós não sabemos o que eles estão vivendo dentro dos seus lares. Nós não sabemos da condição econômica que eles têm das situações pelas quais eles estão passando situações às vezes não muito positivas mas eles tentam carrear da melhor maneira possível o conhecimento. Eu já vi professor fazendo vaquinha usando a expressão bem na minha época para poder pagar passagens de aluno. Já vi professor fazendo vaquinha para poder fazer o aluno comprar determinado livro. Então essas atitudes de professores que muitas vezes são massacrados na sociedade são atitudes dobres são atitudes dignas de apreço de respeito e de aplauso. Então parabéns aos professores que Deus os ilumine e que faça que essa sociedade melhore para eles que eles merecem são pessoas dignas que não são muitas vezes vistas mas eles são os responsáveis pelo conhecimento em quaisquer áreas de conhecimento. Isso é preciso que nós lembremos sempre é preciso que nós pagamos sempre a lume para que a sociedade desperte com relação a isso. Muito obrigado pela oportunidade de poder repassar essas palavras que Deus ilumine vocês também no trabalho de vocês é um trabalho bonito eu me sinto emocionado com essa oportunidade que vocês estão dando e nessa oportunidade a outros também que pode repassar coisas muito melhores do que eu mas que às vezes não são vistos por determinados locais simplesmente eles se direcionam só para alguns e muitas vezes castam outros de poder expressar seu cuidado muito obrigado e é isso que eu gostaria de dizer para vocês que bom então nesse momento a gente já está passando as duas horas aqui de live já estamos aumentando as 22 horas e 15 minutos e assim a gente já passa agora para os nossos momentos finais é o que a gente considera aí as considerações finais e eu já queria já convidar para que nas considerações a gente começasse agora pelo professor Cláudio Peixoto para que ele pudesse fazer suas considerações e logo em seguida o professor Valper e na sequência Soriano Ribeiro mais uma vez minhas considerações finais gostaria de agradecer ao professor Evaristo e pelo que ocorreu o nosso momento de hoje muito tranquilo de muita paz de muita realmente tranquilidade a gente sente na fala do professor Evaristo uma tranquilidade enorme uma serenidade que nos motiva então assim excelente live de hoje agradecer professor e dizer que não tive muito contato com você lembro bem quando você vinha em dezembro para a casa de sua mãe fazer as festas e tudo eu ficava eu morei sempre ao lado da pista muito vizinho a sua mãe e tudo vivia na casa dela e tudo mas não tive oportunidade de estar diretamente com você sou casado com a Ana Ana Silva você conhece Ana Silva Galdino ela tem assim por você uma consideração imensa e aí dizer que na noite de hoje é gratidão realmente pela gente ouvir um guaiubano pela oportunidade de a gente conhecer um pouco mais de quem é Evaristo aquele Evaristo menino criança suas lembranças suas vivências escolares então assim agradecer por demais a data de hoje por participar desse momento então espero quando você vier para Guaiúba poder ter uma conversa com você pessoalmente e para estreitar mais esses laços então professor muito obrigado agradecer ao Instituto Águas do Vale por oportunizar o município de Guaiúba conhecer mais grandes profissionais que muitas vezes por um motivo ou outro não estão no município mas como o Valberto falou estão representando muito bem o nosso município muito obrigado e a gente também abraça aqui quem está participando conosco o professor Carlos Maio Carlos Maio excelente colocação você é um profissional admirado no caso aí para o professor Evaristo Santos e eu já passo a vez para o professor Valberto Feitosa as suas considerações finais Glaubercio muito obrigado Glaubercio um abraço aí para o Carlos Paio para toda a família Paiva gente aí boa rapaz eu quero agradecer o meu amigo Evaristo somos amigos já de longa data mas os nossos trabalhos nos distanciam não tem para onde correr é por isso que Guaiúba precisa de uma festa como tinha lá em Cedro um abraço aí para minha cidade Cedro onde eu fui trabalhar no Instituto Federal pela primeira vez minha filha é cedrense nasceu lá em Cedro tenho orgulho disso aonde a gente tem aquele momento de rever os colegas né seria uma festa aí da saudade né dos anos 70 60 né para a gente conversar jogar a coisa fora então hoje foi um bate-papo descontraído com muita cultura com muita informação com muita história de vitória então eu estou muito feliz de estar aqui com meu amigo Evaristo meu amigo de infância meu amigo Soriano Ribeiro que foi meu aluno Soriano Ribeiro que foi meu aluno tá certo o Cláudio aqui né que não o conhecia mas é a parte comecei a conhecê-la sua esposa foi minha aluna certo um abraço caloroso aí para todos os meus amigos do Alto Cemitério eu não é difícil eu chamar o do Bizerra não sei porquê tá certo mas eu tenho um carinho muito grande pelo Alto Cemitério eu tenho várias amigas aí entre elas quero frisar novamente lembrar a esposa do Cláudio a minha amiga nega a minha amiga rosa que são irmãs do saudoso Drag tá certo então tem muita gente aí tá certo que a gente tem um carinho enorme tá certo e aí naquela praça que fizeram o desastre de derrubar a praça construir um terminal rodoviário sem consultar a população do Alto Cemitério fizeram uma loucura aquela praça namorei muitas vezes naquela praça naquela praça eu brinquei com vários colegas ali de pega-pega um, dois, três trinta e um lá do Alto Cemitério foram lá destruir a praça tinha um monumento lá ao Seu Cabral destruído então vai o bem assim gente a gente tem que chegar um momento e dizer vocês não podem fazer mais isso não tem calma vocês são um bando de loucos lunáticos querendo administrar a cidade de maneira louca desvairida derrubando os monumentos históricos então aquela praça tinha algo que nos remete ao passado que nos remete a nossas lembranças uma nação sem lembrança sem marte sem o símbolo do mito já diziam os ingleses rogem escroto no seu livro como ser um conservador filósofo ensaísta que eu tenho uma admiração e sou fã de carteirinha ele dizia isso os ingleses é de fulano de tal nós somos os ingleses de fulano de tal que foi atravessou o mundo aquilo não era pra endeusar uma pessoa era pra servir de inspiração pra aquela nação então a nação um povo uma cidade precisam de seus heróis precisam dos seus mitos não para cultuarmos como deusas mas pra servir de inspiração Maranguape terra de Capistã de Abreu professor do colégio Dom Pedro II não é pra qualquer um não então a gente precisa dessas pessoas nós não precisamos é de calhordas salafrários picaretas hipócritas que dizem coisa e fazem outra que usam o seu poder pra degrimir pra humilhar pra humilhar pra humilhar pra humilhar pra humilhar as oportunidades das pessoas nós não precisamos disso a gente precisa de pessoas como o professor avaristo então a pessoa agora o guaiubano pode dizer rapaz eu sou lá de guaiuba é do professor avaristo ele é da academia séria estileta rapaz eu tenho um amigo lá do conterrâneo isso que nós precisamos o guaiubano precisa disso o guaiubano não precisa de moleque de facebook que vai pra facebook fazer molecagem aí o guaiubano fica achando não não dê atenção a esse tipo de gente não esse tipo de gente a gente isola então nós precisamos dessas pessoas e o instituto Águas do Vale tem essa ideia de resgatar essa história do guaiubano história de louvor de luta de batalha de gente que vieram dali numa situação extrema e elas conseguiram de uma certa forma rasgar a casta ao qual elas estavam presas como eu e como muitos meus colegas da minha geração e de gerações anteriores e de gerações que virão então desejo uma boa noite ao professor Evaristo parabéns pelo dia do professor ao meu amigo Glaubécio tá certo que é este locutor este comunicador esse camarada que eu tenho uma admiração muito grande aí vizinho da minha mãe em Pacatuba tá certo ao meu amigo Cláudio Peixoto esse cidadão que tem colaborado com a gente colaborado ou corroborado aí agora ficou a dúvida momento cultural e ao meu amigo Soriano e a todos os internautas que vem aqui interagem tá certo então se sinta professor Evaristo homenageado em sua terra pelo Instituto Águas do Vale final do ano tem mais coisa final do ano tem mais coisa tem ou não tem Soriano final do ano possivelmente teremos a Academia Guaio Bando de Letras e Ciência é isso é a gente vai que vai mas nós estamos aqui indo aqui devagarzinho nós chegamos lá então boa noite que Deus abençoe todos vocês ore pela gente as lutas são tremendo o Instituto Águas do Vale não tem recursos financeiros o Instituto Águas do Vale é feito por pessoas que não são milionários mas são trabalhadoras estamos tentando trazer o melhor para a Guaioba através da revista resgatando a memória e a cultura trazendo se possivelmente o professor Evaristo como uma das pessoas escrevendo na revista como dicas de português a um outro conterrâneo também colega do professor Evaristo trabalha no Master também lá da Carrapateira o professor Luiz Farias fez mestrado comigo na Universidade Federal do Ceará trazendo dicas de matemática aí a pessoa diz mas professor Roberto que eu sei não deixa para as outras pessoas as pessoas a gente não cresce sozinho a gente cresce com a união com várias pessoas a gente cresce assim então o meu abraço a todos meus professores de Guaioba que contribuíam eu já homenageei todos os meus professores no texto que eu escrevi hoje boa noite boa noite isso merece só Diana é com você para que a gente passe para o professor Evaristo obrigado Novo Galvestre bem repetindo aqui parabenizo a todos os professores e professoras de Guaioba e a todos que estão nos assistindo hoje 15 de outubro dia do professor obrigado a você Novo Galvestre quero registrar aqui o meu protesto sobre a Rede Globo de televisão e ter deixado Novo Galvestre fora da sua grade de programação quando colocou o grande apresentador do Fantástico né no Big Brother e era para ter levado você para o Fantástico eu não vou perdoar essa falha da Rede Globo Novo Galvestre tá certo mas obrigado a você por ter contribuído pois é fica aqui registrado esse protesto do Águas do Vale então sempre obrigado a você por contribuir com o Instituto Águas do Vale obrigado ao professor Valberto obrigado ao professor Cláudio assim como o professor Adilão que não pôde estar presente em questões do lado do seu doutorado a todos que fazem Águas do Vale quem ajudou a constituir desde o início como o Valberto já falou o nome em especial o nosso entrevistado professor Evaristo Guaibano fiquei muito feliz quando o Adalberto sugeriu o seu nome porque o seu nome era muito vivo na minha infância sou muito amigo do Cícero Alexandre né neto da final da Terzinha então o seu nome era muito vivo naquela época o Evaristo era uma figura gigante e aí eu nunca tinha oportunidade de conversar pessoalmente aí quando o Adalberto tocou o seu nome aí já acendeu aquela luz essa é uma pessoa essa é uma pessoa que merece vir para o Águas do Vale e aí quando lendo o seu currículo até o Valberto o professor já falou vendo lendo o seu currículo membro da Academia Cearense da Língua Portuguesa é da Língua Portuguesa é de letra né da Língua Portuguesa da Língua Portuguesa é mais um motivo para trazer para esta live para nós guaiubanos conhecer melhor você e nos estimularmos a estudar ou procurarmos melhorar nas nossas áreas de atuação porque um dos objetivos é trazer pessoas para mostrar que o mundo não está perdido que guaiuba ainda é referência no cenário mundial porque nós estamos na internet e a internet é legal então é com muita alegria né que eu lhe digo muito obrigado e obrigado a todos aqueles que nos assistem esta live vai ficar no Facebook Águas do Vale Guaiuba mas também vai estar a partir de meia-noite de hoje no canal do Youtube né o Águas do Vale Guaiuba professor Evaristo a todos da nossa bancada a quem está do outro lado as nossas câmeras muito boa noite obrigado um abraço obrigado Soriano né sempre comparado aí ao Tadeu Schmidt que sai do do Fantástico e vai agora para apresentar o BDD muito obrigado é mais um pontinho vem aí para poder sai do jornal hoje e vem para o Fantástico para incorporar o Fantástico muito obrigado pela comparação mas professor Evaristo com o senhor obrigado pois é isso amigo pronto o senhor quer ainda usar de consideração eu quero mais uma vez agradecer a vocês pela oportunidade como eu já já ressaltei é um trabalho extremamente importante não só para a comunidade de Guaiuba mas também de uma forma mais ampla mais extensa no sentido de divulgação da cultura e é isso eu acredito que vocês estão sendo extremamente democráticos estão sendo digamos pessoas merecedoras de muito apreço pelo trabalho que vocês estão fazendo digno de admiração por parte principalmente do povo de Guaiuba que é aqueles com os quais vocês vivem mais próximos então que continue fazendo esse trabalho levando pessoas aí e eu sugiro depois que leve estudantes estudantes bons respondendo perguntas direcionadas principalmente a questão de vida de situação de dificuldade sendo uma coisa assim mais curta para que eles possam expressar muitas vezes o pensamento deles eu acredito que tudo isso leva àqueles que acessarem a ter digamos assim mais conhecimento mais vivência ou mais percepção no momento que vive aí de uma forma mais lítida mais transparente ou mais cristalina a gente precisa conhecer o outro para que possa trabalhar com o outro para melhorar não só a nós mesmos como também a sociedade da qual nós fazemos parte é isso aí muito obrigado pela oportunidade mais uma vez que Deus os ilumine e que continue com esse trabalho magnífico e maravilhoso que tanto nos encanta e vai continuar encantando todos aqueles que passarem por vocês é isso aí tudo de bom ok então muito obrigado professor Evaristo nesse sentido aqui do Águas do Vale que eu vou dizer assim sempre você encerra neste momento mais uma live com a temática um guaiubano de destaque na educação do Ceará mas sem antes deixar aqui divulgar a primeira revista né o primeiro exemplar da revista podemos assim trazer para todos vocês na revista Missal do Instituto do Águas do Vale onde traz entrevistas que revolucionam a cultura de baiuba como também já o primeiro assunto né que é de capa aí que é sobre o Festival Folclórico no Centro Educacional Manuel Baltazar então justamente né você pode também anunciar você tem comércio exatamente pode aí fazer com o que esse instituto possa estar levando cultura e informação anunciar através do e-mail águas do vale guaiubano tudo junto arroba gb muito pouco que você pode entrar em contato ou através do WhatsApp através do número ddd 859 8739 5702 eu repeti 98739 5702 que vai estar aí com o nosso nome Soriano Ribeiro que com certeza você vai poder anunciar aqui atrás ó o Instituto Águas do Vale como também você vai poder estar sendo anunciado durante todas as nossas redes por isso aproveitamos aqui a todos vocês nós agradecemos a disponibilidade de todos em mais de duas horas de transmissão aproveitamos ainda para agradecer os nossos entrevistadores hoje professor Valver Feitosa professor Claudio Fechudo Soriano Ribeiro né além de agradecer a você amigo e amiga internauta que além da audiência e da interação e do compartilhamento também durante toda essa live acompanhe os trabalhos do Instituto Águas do Vale nas redes sociais tanto no Facebook quanto no Instagram Águas do Vale de Guaiúba e fique por dentro de todas as ações preparadas para o desenvolvimento da cidade a todos ótima sexta-feira bom dia bom ainda noite de alegria sobretudo de celebração pelo dia do professor desejando a todos um ótimo final de semana e até a próxima sexta-feira se desacena espero um grande abraço tchau tchau boa noite tchau 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 tchau